Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Ótima sexta pra vocês. Eu sou a Iás, tô aqui com ela. Eu, Cris Paiva. E hoje a gente vai trocar ideia com ele, que veio do Rio de Janeiro, especialmente pro Vênus. Não foi isso? Rafael Gana e... Na verdade, veio de sei lá da onde, né? Nossa, na verdade, ele foi extraviado. Que maravilhoso isso. Ele foi extraviado. Não foi isso? Tava em Guarapari. Peguei um ônibus. Ah, você tava no Espírito Santo? Vitória, de Vitória, consegui um avião vir pra cá. Tô aqui com vocês. Saquei. Achei que você tinha sido mandado pra BH. Fui pra BH por causa da ponte aérea. Sim, sim. Ah, tá. Pro voo, né? É, pegou trem, pegou ônibus, pegou avião. Isso, bicicleta. Até tenho que pedir desculpa pro rapaz da entrega. Mas foi o que deu, mas cheguei bem. Chegou, já tá aqui. E é isso, né? Então vamos trocar bastante ideia. Já vamos lançar na TV, antes de mais nada, uma surpresa pra você, pra você ficar já feliz. Olha que maneiro. Caramba. Acertou a corda toca. Quem, que é isso? Gi Galvão. Foi a Cris? Nossa. Foi o Gi Galvão. Nosso ilustrador maravilhoso que a gente ama. O Gi Galvão, ele sempre é muito querido, muito cuidadoso. Nossa, ficou perfeito. Cara, eu tô muito feliz. Você não faz ideia. Olha o seu colarzinho, que você tá hoje também. Tá igual lá. Meu Deus, e exatamente, ele deve ter visto algum vídeo meu, porque eu faço exatamente assim, eu falo assim. Sim, sim, ele viu, ele pega as referências exatas. Que danado, cara, pô. É um ilustrador incrível. E você pode resgatar esse emblema lá na plataforma venuspodcast.com.br E o código é... Rafa com PH. Uau. Gente, eu gostei muito. Fiquei muito feliz. Lindo, né? Qual é o nome dele? Gi Galvão. Valeu, Gi, caraca. Maneiraço, né? Poxa vida. Você pode usar, você vai receber em alta qualidade, você vai fazer bom uso. Porque sou muito emotivo, né? Eu sou aquele que sai um dia e já quer namorar. Então, eu já vi, você quer imprimir um quadro e botar na minha casa. É, você vai poder imprimir um quadro porque você vai receber em alta qualidade essa ilustração. Gente, eu fiquei muito feliz porque, assim, embora eu tenha tratado cada vez mais a minha criança, né? Porque a gente tem essa questão do infantil muito presente. Acho que é todo mundo, né? Desde o presidente até o nosso pai, nossa mãe, todo mundo tem essa questão da infância. E eu cresci amando muito o desenho e depois eu me distanciei de tudo isso porque eu precisava trabalhar muito cedo e correr atrás das coisas. E aí, então, sempre que eu vejo algo que me remete à infância, me dá uma alegria profunda, assim. Então, poder me ver desenhado. É muito legal. O Beto Gomes, que é um desenhista, cartunista maravilhoso também. Aí, eu fiz vários trabalhos. Falei, Beto, eu preciso que você faça um gibi, meu. A gente fez um gibi, meu. Você tem um gibi seu? É porque... Que maneiro. Que demais. Eu podia ter trago, né? Eu sou muito... Nossa, podia, cara. É que eu sou solto. Eu sou sagitário solto, desprendido e ainda boto culpa no signo pra poder me safar. E sagitário nem é tão solto, desprendido assim. É aí... Não, é assim, não é? É, acho que você tá metendo louco. Não, sagitário é desprendido, né? Não, sagitário... Eu acho que aquário é desprendido. Não, mas... Aquário é frio e desprendido. O aquário, ele é... Como é que não é... Quando é... Não é egoísta, é individual. Ele é muito... Ele pensa nele. Mas não é que ele seja egoísta do tipo de... Não pensar em você e te ignorar. É que ele... Em primeiro lugar... É, eu fiz isso aqui porque eu queria fazer. Poxa, mas... Você tá mal com cara de aquário que é desabafado. Você, sagitário. Não, eu sou sagitário. Sagitário é difícil, cara. Sagitário é solto demais. Eu sou solto. Mas eu sou solto, mas meu ascendente é câncer. Ah, daí ajuda. Eu quero transar forte, mas quero dormir de concha depois. Que maravilhoso. Então, eu tenho esse equilíbrio. Entendi. Que é o equilíbrio do capricorniano com o ascendente em peixes. Entendi. Ele é prático, mas o peixe já deixa ele mais lesado. Entendi. Entendi. Você é equilibrado. É. Você começou falando que tu é emocionado? Agora tu não se lembra. É o câncer. Não, o emocionado é o câncer. Ah, tá. Tipo assim, eu vejo assim, eu fico tão... Eu fico saudoso, entendeu? Eu fico assim, caraca, que especial. Eu também fico. É muito legal. E aí, o meu sagitário é justamente assim. Pô, eu devia ter compromisso com as minhas próprias criações. Que é, tipo assim, ter elas, trazer aqui. Ter a noção de que eu tô vivendo no lugar e tal. Divulgar. Mas eu nunca divulgo. Mas essa criação, esse GB em si, foi pra você uma edição especial? Uma realização pessoal. Acabei vendendo mil copos. Não foi pra venda? Não, vendi mil copos no show. No final do show, no final de cada show, eu ia vendendo. A gente, caixas e caixas, a gente vem fazendo. Você fazia que nem o Luiz França pra vender o livro? Não, não fazia, pedia 20 reais. Você lembra como ele fazia? Era muito bom. O Luiz França fazia assim, ele pegava o livro e falava assim, ó, tô com um livro meu aqui e tal. Pra quem eu vou dar? Pra quem eu vou dar? Não sei. Vamos fazer uma brincadeira. Lembra aquela brincadeira do Silvio Santos, que ele perguntava quem tinha alguma coisa na bolsa? Deixa eu ver quem tem. O que que vamos perguntar? Quem tem na bolsa? Uma nota de 20 reais. Quem tem uma nota de 20 reais? Mas tem que ser a de... Não pode ser duas de 10. Tem que ser a de 20. Quem tem ideia, a pessoa que tinha, saia correndo com a nota assim dele. Bom, obrigada, esse é seu. Quem quiser, tá à venda por 15 reais na portaria, tipo, uma pessoa que... Já ganhou cinco a mais, já. Beijo, Luiz França. Maravilhoso. Isso era maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu não sou esse marqueteiro. Eu só falava assim, gente, é muito importante... Eu usava o meu câncer. O emocional. Eu usava o câncer. Pegava pelo emocional. Gente, é muito importante pra mim, porque é uma realização pessoal. Quem puder agregar, vai ser muito bom, porque também tem o valor do ilustrador. Lógico. Então eu pagava o artista, ficava muito feliz em poder contribuir com a arte dele. E como que chamava? As Aventuras de Rafael? Então, não era As Aventuras de Rafael, porque eu criei um personagem na quarentena. Só pra vocês entenderem um pouco, talvez vocês não conheçam essa minha verdade, minha história. Mas, tipo assim, eu conheci a publicar vídeo no YouTube em 2004, quando o YouTube lançou. Meu Deus, não sabia disso. Pois é, ninguém sabe. Tô contando pela primeira vez. E aí, tipo, eu publicava uns vídeos, eu e o Lucas Salles. Você conhece o Lucas, né? Não acredito que eu também. Sim, ele falou, inclusive, de você semana passada aqui. Pra mim, ele nem sabia que você tava marcado pro vento. Aqui na sala da frente. Ele falou, cara, tem um amigo meu, muito legal do Rio de Janeiro, você tem que chamar ele, Rafael Gannon, ator. Acho que ele é árabe também, tem descendência de árabe. Eu? É. Ah, tá. Sim. Você tem, né? Ele falou isso de você. Vocês iam se dar super bem no Flávio. Você tem descendência de árabe? Sim, ascendência de libanês. Libanês também? Que legal. Sim, isso que ele falou. E agora você está aqui. Então, você começou... A família não me juntou no passado. Sua família ia te apresentar. Eu não sei se o negócio é sério, né? Mas, tipo assim, cara, a minha família veio refugiada da guerra. E aí, tipo, vieram pra cá. Já volto a história da quarentena. Beleza. Senão a gente vai misturar tudo. Mas, tipo assim, aí eu tenho muito orgulho desse negócio, sabe? Tipo, quando... Sempre quando eu me vejo ou meio deprimido ou meio pra baixo, cansado, exausto, eu lembro. Cara, eles não tinham absolutamente nada. Chegaram sem ter pra onde ir. Sem falar a língua. Sem falar a língua. Conquistaram o que conquistaram. E, tipo, hoje estão aí e tudo mais. Então, eu fico muito orgulhoso disso. Tipo, caramba. E tento honrar isso através dos meus esforços, entendeu? Minha família é a mesma coisa. Veio fugir desde a guerra. O meu pai chegou aqui na década de 60. Chegou com nove anos aqui. É. Com nove anos. Tipo, e aí imagina você num colégio, você não sabe... Eles sabem o francês lá, porque é uma língua que pratica. E o árabe. E aí você chega... Um pouquinho de inglês, mas bem pouquinho. Um pouquinho de inglês. É muito doido isso. E aí eu ainda faço poesia, né? E eu fiz uma poesia, só um trechinho no início, que eu falava... Minha família saiu de uma guerra, mas caiu em outra, né? Porque aqui também... É uma luta. É uma guerra emocional gigante. Entre humilhação e botar o outro pra baixo. É constante, né? Sim. Tipo assim, aqui não é uma guerra física. É muito uma guerra mental, assim. De status psicológico, eu preciso ser melhor que outros. Meu Deus do céu. Comecei a criar vídeo pro YouTube, eu e o Lucas. A gente tava vendo o Seu Jorge lá embaixo. A gente pegava a música do Seu Jorge e botava eu e o Lucas fazendo... Vai no cabeleireiro. E eu no cabeleireiro cortando o cabelo dele. Uma coisa assim, sabe? Tipo, no esteticista, ele é assim e eu... Tipo, o que é TikTok hoje, só que em 2004. E a gente fazia e postava. Tipo, aí pegava a música da Ana Carolina, de quem a gente gostava. Shakira. Chico Buarque. Chutei uma. Eu falei Chico Buarque. Shakira. Bem distante. E aí... O fonema é muito parecido. Shakira. Shakira. Vou estar defendendo ela. Claro. Sempre. Muito bem, muito bom. Não, não pode fazer Chico Buarque e Shakira. Sororidade. Foi sororidade. Não, foi legal. E aí eu... Tem muita gente que fazia paródia da música da Shakira. Não paródia. Esse tipo de vídeo... Por exemplo, Shakira, sabe de quem? Shakira News. Shakira News. Maneira. Aqui, ó. Você vai pela altura? Ela podia ter um jornal chamado Shakira News. Ô, bom demais. Caramba, você começou bem. Aqui é assim o clima. Entendi. Aqui, ó. O Marcos Castro não vai sair daí de trás, não. Vai. Shakira News. Shakira News é muito bom. Obrigada, Rafa. É isso, é isso. Vou ficando por aqui. Depois dessa... Cara, que maravilhoso. Eu vou anotar pra não... Manda pra ela. Pra vender pra ela. Shakira, vamos mandar um direct agora? Vamos. Agora. Vou mandar um direct pra ela. Manda. Só pra chegar... Tô fazendo o link da minha história. Na quarentena, eu comecei a mandar uns áudios pra celebridades. Agora ele vem se justificado. Shakira. Mas ele falou celebridades, aí eu não me encaixo. Porque eu não te mandei áudio? Mandou. Mandei áudio? Mandei o que áudio pra você? Eu já nem lembro. Porque eu mandava áudio pra você. Sou muito sua fã. Ah, você vai mandar áudio pra você? Oi, Shakira. Tudo bem? Ela fala português, né? Você lembra de mim? Não sei se... A gente estudou junto lá no CIEP do Valkyrie. Aqui, ó. Shakira. Tô mandando. É, então. A gente tá com uma ideia aqui que a gente queria vender. Vamos vender. Vamos vender. A gente ia dar, mas a gente chegou no conceito que você tá com uma condição pra comprar também, né? E... Não sei se você pode também arcar com esse investimento. Mas... Pode. Ela pode. Ela pode. Você tá com... Às vezes você quer lançar uma coisa. Aí chegou num jornal, eles ficam de coisa. Ah, não vamos lançar. É tanto. Então a gente decidiu criar a sua própria rede de distribuição de conteúdo. E o nome... Vou passar aqui só um minuto, que é a idealizadora, né? Também. Pra dividir o Royals. Opa. Opa, dona Shakira. Dona não. Chá. Tudo bem? Será que ela dá um chá? Tá, vai. Isso ela não vai entender, eu acho. Mas ela fala português. O nome do jornal seria Shakira News. Shakira News. Shakira News. Gostou? Não, né? Mas tudo bem. Fala um oi também. Hi, T. Traduz, né? Podia traduzir. Oi, chá. Eu não tinha entendido o ti. Que bom que ela traduziu. Achei que era um apelido dela, tá ligado? Nossa, a Cris é muito parça. Tá enviado. Sona da Shakira. Vou printar aqui pra depois registrar isso na minha vida. É, vai achando que não vão ver. Porque esses dias eu tava com os meus amigos e eles falaram, ah, a gente tava falando da Jade Picom. Ah, manda lá pra Jade Picom. Ela tava no Big Brother já. Manda lá no perfil. Mandei uma mensagem lá que a gente tava zoando. Dois dias depois, visualizado e curtido. Falei, ah, que bacana. Esqueci que as pessoas talvez fossem ver essa mensagem. Ah, mas é porque ela tá no BBB, né? É. Ah, é. Então a equipe tá, tipo, vendo tudo. Tá, tá vendo tudo. Eu mandei também na época da... Cara, na época do Juliette, assim, tipo, na primeira semana foi mó cagado. Eu mandei uma mensagem, tipo assim, pra equipe deles. Eu não sabia que, tipo, ela era esse ícone. Falei, o que quer que possa ajudar? E, sei lá, conta comigo. Tipo assim, eu tava com acho que um milhão, sacou? E achei que eu pudesse ajudar, sacou? E pro Douglas também. Falei, ó, o que quer que... Da duas semanas eles estão com três milhões. Sim, sim. Caralho, me passou. Me ajuda aí. Agora, assim, pô, olha só. Lembra aquele cara que te ofereceu ajuda? Tô aqui, hein? Agora tô na merda. Não, mas foi muito sem querer. Porque muito do meu instinto, assim. Porque fui muito ajudado, né, cara? A Cris mesmo já... Pô, a gente chegou... Eu te conheci no Comidice. Talvez você nem lembre. Lembro, claro. Eu cheguei, tipo, não... De canja. Quando o cara chega de canja, é outra visão também. Não tem aquele carinho de, ó, chegou com o dono do bar. Tá, é diferente. E eu cheguei de canja. Fui fazer oito minutos. Depois não sei o quê. Aí fui fazendo. Fui fazendo esse 2010, 11, 12. E aí, tipo assim, cara... Eu fui muito ajudado. Essas pessoas, por tanto a Cris... O Luiz, o próprio Luiz, os produtores e tal... Me deram muitas oportunidades. Então, tipo, de alguma forma... E depois eu vi os meus vídeos. Falava, eles estavam me dando uma oportunidade. Porque eu não... Eu não tinha... Realmente, eu precisava de ajuda. Eu não tava ajudando. Eu não tava agregando na noite. Eu tava precisando amadurecer, sabe? Mas eu acho que é um movimento que se ajuda. Porque sabe que a pessoa precisa... Não tem como você melhorar fora do palco. Sim. Então, assim, é isso. Você tem que ir fazer cinco minutos. Fazer sete, oito minutos. Vira um potencial. Exato. Então, assim, não dá pra falar só. Faz o seguinte, fica lá na tua casa fazendo. Quando você for bom, você vem. Porque não tem como você ir fazendo na sua casa. Não, muito doido. Eu sou tão grato ao movimento desse destino que sempre me acolheram. Que eu sempre que posso, tô fazendo esse movimento pra ir, de alguma forma, apoiando, movimentando. Porque, cara, é muito doido. De alguma forma, poder retribuir. E agora você tá viajando pra caralho, né? Sim. É, agora a sua agenda tá lotada. E aí é a hora de eu ajudar também. Tipo, eu chego em Aracaju. Aí tem dois comediantes. Na verdade, tem os meninos que fazem comédia, mas aí já tem oportunidade. E tem os dois que tão começando. Aí eles precisam de um lugar. Aí o menino fez lá, ele fez... Fez quatro minutos, a outra fez mais cinco. E, tipo assim, não tão com mão pra fazer. Mas já tão querendo muito. E isso já é volta redonda. Tinha um menino... Não, agora tem dois. Na primeira vez tinha um menino. Aí agora tem um que é professor de skate, também tá querendo fazer. Ele foi lá e fez. Aí começou já falando umas coisas que não precisava. Aí depois, no final, eu falei, cara, acho que se você inverter vai ser melhor. Então você troca uma ideia, cara. Aí ele vai seguir? Eu não sei, mas é assim, naquele momento ele queria muito. Ele tá muito afim e tem essa oportunidade, por que não? E ainda que seja pra pessoa fazer pra desistir, que vá logo, né? Vai, vai. Se você ver que não é a tua praia já, vai pra outra coisa, então. Às vezes a pessoa quer desbravar aquela chave. Quero estar na frente das pessoas. Aí ela descobre que não é aquilo que é... Porque não é da noite pro dia também, né? Assim como não é na música, assim como não é nada. Tipo, precisa ter uma base. Comecei, enfim, a postar os vídeos lá em 2004. Só que até 2019. Olha que loucura. Postava vídeo, mas não era periódico. Claro que eu já tinha mudado de canal, já era outro... Milhões de canais, porque naquele sonho de falar, o algoritmo está... Não, mas não sei se é bem isso. Tem a questão da periodicidade, tem a questão do estudo, do conteúdo que você tá entregando, do público-alvo, blá, blá, blá. Tem muita coisa. Só que em 2019 eu fui entender o que era periodicidade. E sabe por onde eu entendi essa porra? Pelos meus relacionamentos. Que nunca tinha constância. Quando eu me peguei, óbvio, fiz terapia. Em relação a quê, você disse? Nunca tinha constância. Constância de, tipo, ficar com uma pessoa e ir profundamente com essa pessoa. Nadava superficialmente, curtia, eram incríveis as relações, eram incríveis, mas não tinha muita profundidade. E aí, óbvio, pô, eu tive um relacionamento de quatro anos que foi profundo e tal, mas... Entre esse e o outro de dois anos, o resto era tudo muito pequeno, curto, rápido, de curtição ou de, sei lá, não tinha profundidade. E eu falei, será que eu não tô transbordando isso na minha profissão e nas outras coisas que eu quero fazer? E aí eu falei, putz, então... Cara, você teve o olhar quase que de fora pra você mesmo, né? Preciso escolher exatamente o que eu quero e focar nisso e fazer isso acontecer. Então, assim, eu vou ficar me reforçando, fortalecendo a minha autoestima com vários picos de prazer ou desenvolver, fortalecer o meu caráter, né? Caralho. Tendo longevidade... O que aconteceu? Fazia um tempo que a gente não conversava, eu tô, olha... Não, tendo longevidade nas minhas relações. Sim, mas faz muito sentido isso, porque, na verdade, quando... Esses picos de prazer no relacionamento ou na profissão, no que quer que seja, eles não dão trabalho. Não dão. Então, é o que eu fazia, eu postava um vídeo em 2004. Aí eu postei um vídeo. Na época, deu mil views. Caraca, a gente tá fazendo vídeo. Putz, daqui a três meses. Tá na hora de postar um vídeo, né? Ou no relacionamento. Aí foi fazendo. A 2009, foi fazendo. Aí 2009 estreia o stand-up. Aí eu postava um vídeo stand-up por mês, quando dava, quando tinha, e não corria atrás. Aí sempre fiz, cara, até 2019. Tem 500 e poucos vídeos arquivados. Várias coisas antigas, ruins, mas eu tava tentando. Mas era o quê? Ah, cara, tudo. Eu tava tentando... Esquete. Esquete, poesia... Vlog. É, vlog de mamão, de vlog velho. Mas, assim, coisas que eu acreditava e que eram divertidas e que depois foi mudando. Aí eu filmei o solo em 2012, postei trechos na época, fui postando lá. E é isso. Só que não adianta eu fazer vários tipos, ou seja, ficar com várias pessoas, não ter periodicidade. Porque longe de tudo isso eu fujo da responsabilidade, fujo do compromisso, da lealdade, da fidelidade, que é o que vocês vão, vamos dizer assim, que vocês estão tendo. Então o público sabe que vocês vão estar aqui num horário X. Sim. Então eu tenho confiança em você. E aí, cara... Então eu vou te acompanhar. Eu tenho confiança, eu vou começar agora... Sim. Meu pé que tava atrás já... Opa! Caraca, eu posso contar com ela nesse horário do almoço. Vai dar um prazerzinho gostoso acompanhar enquanto... Sacou? Só um exemplo. E é isso. Que a gente tinha com, sei lá, chaves, seis horas. Sim. Sacou? E aí eu vou almoçar hoje vendo o X-Men, criança. Pum. Aquilo me dava um negócio. Então assim, cara, eu tinha que ter compromisso. Sim. E aí, pra isso, mano, eu tinha... Mas você fazia tudo sozinho? Sim. Até hoje eu faço sozinho. Então, acho que isso que dava uma... Sim, mas eu tive que aprender. Porque assim, hoje em dia as pessoas já estão aparecendo, graças a Deus. Mas pelo fato de eu vibrar o medo de ser abandonado, que isso era algo que talvez seja uma questão de avinda e ancestralidade... Caraca, o cara fez um estudo ali nas raízes dos problemas. Se quiser que eu saia desse assunto, eu saia. Não, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Não, mas eu tô falando... Você realmente foi na raiz do problema. Isso as pessoas não fazem, entendeu? Eu ia falar o contrário. Eu ia falar que de tudo que você tá me falando, eu acho que você poderia ter um canal disso com seus seguidores e de repente, assim... Falar abertamente sobre isso. É, de repente até, sabe, um curso disso. Sim, tipo, melhore seu comprometimento. Entregar um conteúdo disso mesmo. Melhore sua confiança. Detalhar, sabe, essa parte do comprometimento, da dedicação do... É assim, eu tive que ir atrás porque eu não entendia o que estava acontecendo no presente e queria mudar o futuro. Só que eu não conseguia mudar o futuro diante de insegurança pessoal, desconfiança do outro. Então, onde eu conseguia enxergar, vendo o passado da minha família, entendendo que vieram de uma guerra, fugiram, então eles têm medo do que vem de fora, acredita plenamente de quem vai entrar, vai entrar pra tirar o que é nosso. Então, esses estudos são inseguranças que eu ficava, assim, vamos dar um exemplo. E o abandono, né? Que, entre aspas, é uma coisa muito forte na minha vida. Então, eu... Porque você já teve um histórico como isso. Histórico, sim, de abandono familiar, mas que já foi sarado, curado, é... Superado. Restaurado, mais que superado, restaurado e já florescido, já tá renascido. Então, assim, eu tive uma história como um abandono, mas era uma coisa muito oculta, assim. Vou dar um exemplo simples que alguém pode já ter vivido isso. Minha mãe ficou grávida e, até onde eu sei, ela seguiu a vida dela e não teve esse reconhecimento paterno. E aí, com 15 anos, eu fui conhecer essa... O meu pai, essa pessoa, o meu pai. E aí, conheci, aos poucos, né? Foi sendo criado um laço e... Mas eu tive uma família também que me acolheu e foi... Uma base. Foram perfeitos. Me trouxeram um entendimento de, tipo, do limite do outro, de ser respeitoso, acolhedor e tudo mais. E me trouxeram um estudo, escola, o que eles puderam me dar de suporte, me deram. Pra minha mãe poder seguir a vida dela e correr atrás da vida dela. E aí que eu fiquei 10 anos longe da minha mãe, porque ela ia, vivia, voltava, mas também tinha essa questão. Então, entre aspas, tinha um abandono materno, mas tinha uma coisa de distanciamento da mãe, porque, né? Porque ela tinha que correr atrás da vida dela e eu ficava com essa família. E tinha essa questão paterna. Só que pai, pelo que eu pesquisei, é caminho. Pai é como se o pai... Como se a mãe fizesse assim, porque ela nutre, ela acolhe, dá amor e gesta. Ela gesta e dá amor. E o pai, ele faz assim, joga pro alto e depois... Então, o pai, ele pega e te dá caminho, pelo que eu li, tá bom? E mãe... E eu falei, eu preciso fazer as pazes com o meu caminho e as pazes com o meu auto-amor. Com a minha gestação. Então, o que seria gestar, né? Ter uma ideia, realizar, materializar essa ideia. E não ficar vivendo só no mundo da... Ah, e se... Nossa, seria ótimo, mas eu não sou tão... Ah, mas já tem gente fazendo. Essas coisas pequenas que as pessoas ficam presas... Sim. Eu tive que fazer as pazes com a minha mãe, de forma oculta. Ela não teve que falar, mãe, te perdoa, me perdoa. Não, é eu ir cada vez mais adorando ela, tendo a empatia que é, caraca... É dentro... Tanto ela quanto meu pai, né? Dentro de tudo que puderam me oferecer naquele tempo, o que puderam... O que pôde foi feito. Mas que isso não puderam. Assim como hoje. O que eu posso fazer aqui hoje, eu vou poder fazer. E vocês também. E assim vai indo. Daqui a dois dias, a gente pode fazer melhor. Porque a gente vai ter aberto o consciente. Putz, abriu uma consciência aqui. Caraca, vou despertar. Então é aquilo. Às vezes você faz uma coisa que você se considera que você vacilou. Mas naquele momento foi o máximo que você pôde fazer. Com certeza. Depois você se arrepende e você vai melhorar. A minha vida não andava. Embora eu quisesse muito. E tivesse muita dedicação. Mas a dedicação não é o bastante. Porque você é também preso por culpa. Também preso por insegurança. Por falta de percepção. Por falta de razão. Por falta de exigir. Por falta de responsabilidade. De intuição apurada. Então às vezes a gente toma umas atitudes pela vaidade. Mas se você tiver a sua intuição bem firme. Você provavelmente vai entender. Putz, eu estou indo pela vaidade. Eu estou indo rapidamente ali no shopping comprar um negócio. Só para... É só porque... Mas depois eu vou voltar. Então assim, são pequenas... Aí eu fui e comecei a pesquisar. Aí não estou... Por isso que... E se você começou a pesquisar? Não foi na terapia? Em 2010 eu comecei a pesquisar isso. Ah, tá. Porque em 2010 eu já tinha 20 anos. E a minha vida não andava. E eu já fazia arte desde 13 anos. E eu queria muito viver da arte. Eu amo fazer... Eu amo criar. E eu me sinto um fluxo constante de criação. Tanto que... Eu sou bem desapegado com isso. Quando eu vou para a roda de comediantes. E roda de criadores. Meu amigo está trabalhando no Faustão. Aí ele senta lá para pesquisar... Roteiro? É, roteiro. Para pesquisar piada. Para criar ideias. Para poder... Quadros. E também do... A culpa é do Cabral. Ele... Olá? Não. Pedro. Pedro. Pedríssimo. Pedro Sardô. Ele escreve para... Na culpa é do Cabral. O pessoal do Faustão. Bacana. Eu falo. Meu amigo. O que quer que você precise, conte comigo. E a gente fica. Eu vou embora daquela conversa. Desprendido. Se ele puder usar e se ele brilhar, é maravilhoso. Entendeu? Eu não fico muito apegado à ideia. Porque eu decidi, desde novo, de que eu seria uma fonte de ideias constantes. E você vai soltando. E que eu vou soltando. E que se... E tanto que, tipo assim, quando a galera fala assim... Tu tem que botar teu arroba no vídeo. Meu amigo. Se alguém pegar e usar... Pegou. Eu... Ele vai ter essa ideia e ele vai usar dez dias. Eu vou ser uma fonte. Sim. Eu vou estar sempre criando coisas novas. Então você se desprendeu da sua vaidade de ego, de ter o reconhecimento nesses trabalhos. É porque eu fiquei dez anos buscando e, tipo assim, caralho, eu fui até o meu limite. Entendeu? Sim. Eu fui até o meu limite, assim. E aí, tipo, quando eu falei assim... E eu fiquei dez anos pra vir morar em São Paulo. Porque eu tinha uma... Eu me sentia preso à minha família do, tipo assim... Eu devo a eles a vida. Então eu vou ficar preso a eles. E é o que eu sinto muito nas pessoas. Elas ficam dependentes da família. E aí coloca isso na culpa da família. Do tipo assim... Por que você ainda não sai de casa? Você já tem quarenta anos. Você já tem trinta anos, que seja. Vinte e sete anos. Vinte e cinco. Por quê? Porque a minha mãe tem que cuidar. Não, caralho. Ela também tem que cuidar da vida dela. Tem a função... Às vezes ela tá esperando. Às vezes ela tá louca que você vai embora. Tem a função mãe, a função filha, a função mulher que ela tem que voltar a exercer. A função esposa que ela tem que voltar a exercer. Porque senão fica eternamente a função pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. Pra sempre. E eles não podem voltar a ser marido e mulher. E aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, cara, tá na hora de eu cada vez mais sair. Eles precisam voltar a ter a vida deles de... Isso você com vinte anos. É, isso eu com... Desculpa. Essa lucidez eu fui ter com uns vinte e seis anos. Tá. Lucidez de, tipo... Seguir o meu rumo aqui. Seguir o meu rumo em independência. É uma questão psicológica. Assim, eu preciso me desprender da minha família. Mas, assim, eu sigo com o amor deles. A mesma idade que eu tenho hoje e que eu fiz isso. Isso que você tá contando. Vinte e seis. A mesma idade que... O de se despertar, né? Eu sigo... Eu sigo... Eu preciso que eles voltem a ser... Voltem a... Deixem um pouco de ser pai e mãe. Preocupações pequenas. Pra quê? Então, eu dou um passo atrás e volto a ajudar eles ali na frente. Ou volto a estar com eles ali na frente. Eu não estou abandonando eles. Só que eu me custei a entender que eu estaria abandonando eles. Sabe quando a mãe fala assim, né? Boa... Bom feriado, hein? Aproveitem a viagem. Mamãe vai estar aqui esperando. Aí, tu vai viajar e tu fala assim... Ai, podia ter levado ela, né? Entendeu? Eu tô aí com os meus amigos, mas o que que custa? Tipo... Ela tá com a gente. Ou, tipo, esse sábado que eu tô fazendo não sei o que... Nossa, podia ter ido na minha mãe, né? Entendeu? Então, assim, essa culpazinha... Tá limpa. Porque, tipo, cara, não dá. Eu tô indo viajar quase 26 dias por mês. Então, em algum momento... Em todos os momentos eu tô longe dela. Então, pra eu poder me liberar, pra poder seguir minha carreira e ela fluir sem que eu sentisse culpa em todas as viagens, eu precisei, tipo assim, me preencher totalmente do amor dela e totalmente das pessoas que me criaram. E eu fico semanas, dias sem falar com as pessoas e sem nenhuma culpa. Porque eu tenho um amor deles em mim. Entendeu? E, tipo, esse negócio de orar todos os dias, eu tenho a plena certeza, eu tenho o amor de Cristo em mim, eu tenho o amor de Deus em mim, eu sinto essa verdade e eu não fico dependente de todos os dias e rezar com culpa ou rezar pedindo... Eu vibro esse amor e eu tô tentando. E, frequentemente, me encontro num pensamento que seja negativo, porque a gente é aberto pra criação, né? Então, vem pensamentos com piadas negativas, piadas ruins, piadas preconceituosas e eu vou filtrando. Aí, cabe a mim ter discernimento, maturidade e entender o que eu quero ou não pra minha vida. Aí, ele usa o livre-arbítrio. Ah, mas é engraçado. É uma piada. Caralho. Mas, você tá reforçando um preconceito. Você tá fortalecendo. Tá bom. Cada um vai usar o que quer. Eu odeio esse negócio de limite. Cada um vai sentir o que quer. Vai embora. Mas, eu decidi agir da minha forma. Então, assim, eu comecei a limpar a minha família, do meu coração. Então, eu preciso ter empatia, entender o que que eles fizeram e puderam fazer. Ok. Foi o melhor que foi, que pôde ser feito. Agora, eu preciso seguir o meu caminho. Construir a minha história pra eu, enfim, ser. A melhor honra que eu posso dar a eles é levar o nome deles adiante. É levar essa família adiante. Construir uma família, seja com quem for, quem tiver que ser. E mostrar a eles que tudo que eles me deram, eu posso usar pra novas pessoas que estão vindo e também dar caminhos a essas pessoas. Pra que esse, enfim, é o orgulho. É eu pegar tudo que eu aprendi e colocar em prática, sabe? E aí, eu fui entendendo o que que era o meu auto-amor, o meu cuidado comigo. Não sentir medo de ser abandonado e tudo mais. Porque você se sente... Se você se sente medo de ser rejeitado, você pode estar muito apto pra trabalhar no melhor filme da Netflix. Mas você vai estar num teste com um cara que pode não estar apto, mas ele se sente no direito de estar ali. Aquele lugar é dele. O papel é dele. A empresa é uma empresa. Ela quer contratar o que mais está vibrando o sucesso. Você é um grande artista, mas você vibra o fracasso, cara. Você quer que a minha empresa coloque... É tipo um... Eu vou inventar uma coisa aqui. Tipo um carro da Ferrari, lá da Fórmula 1. Três pneus excelentes e um pneu que está meio se sentindo mal. Vai cambalear, entendeu? A empresa toda ali vai cambalear. Tem dois irmãos, amigos nossos, que a gente sempre comenta que um irmão a gente acha lindo. Lindo, lindo, lindo. Não que o outro irmão não seja bonito, mas é porque esse irmão é lindo, sabe? Eu conheço? Só que ele tem... Conhece. Só que ele tem as questões dele. Apesar dele ser lindo, ele não se enxerga como tal, sabe? E ele tem as questões dele. E o outro irmão, que não é tão bonito quanto ele, se acha... Não de uma maneira pejorativa, eu quero dizer, mas ele... É confiante. Confiante. Tipo, ele está muito seguro de si e tal. E é impressionante a gente ver o quanto de menina vai em cima desse. E o quanto esse aqui está sempre assim... Embora seja o padrão. E não estou falando de padrões aqui, não. É um padrão para vocês. É. Um padrão para vocês. Eu digo assim, visualmente é o que chamaria mais atenção quando chega. Mas na postura, no jeito, na confiança, acaba que o outro leva. E aí a gente fica assim, cara, é impressionante como o astral dele atrai muito mais do que... É impressionante isso. Tem um pensamento que me veio à cabeça já umas vezes que eu fiquei refletindo que era tipo... Será que você precisa ficar bonito no padrão para... Não sei. Me veio muitas vezes isso à cabeça. Porque eu tive que pensar em tudo. Tenho dez... Eu tinha sete anos de teatro. Ah, pro trabalho, você disse? É, até o meu vídeo fluir e as minhas coisas andarem, andou em 4 de abril de 2020. Caraca. É. Aí, andou assim muito, né? Embora eu já tinha feito nove... Já fiz três novelas. Sim. Tinha feito série, novela. Mas não adianta eu estar na Globo e me sentir não estar... Eu não vibrava... Você tem que vibrar sucesso. Não é sucesso de só ser visto. É sucesso pessoal. Sim. Sentir... Não é só sentir gratidão de estar ali. É sentir merecedor de estar ali. Entendeu? Então, assim, eu estava lá, mas eu... Meio cabisbaixo. Eu ia extremamente feliz e agradecido, mas você não ia colher o... É que tem que ter equilíbrio. Coler também faz parte. Sair. Ouvir o público. Tá no... Pra você fortalecer a sua autoestima. Minha autoestima e estar só lá dentro é o tempo todo a autoestima lá embaixo, né? Porque todo mundo com salário gigante e você, assim, começando... Então, tu tá muito na humilde. Onde a gente linda em volta? Tu tá aí. Todo mundo padrão em volta e você tá muito na humilde. Entendeu? E aí, então, assim, me veio a cabeça já... Só os Noronha, né? Me veio a cabeça, né? Me veio a cabeça assim, cara, e aquelas pessoas que a gente vê que tem o padrão que todo mundo diz e tá com 30 likes na foto? Então, não é o padrão que estabelece. Tem que ter uma coisa a mais. É a vibração da pessoa. Sim. Entendeu? O que não quer dizer que essa pessoa esteja com uma vibração horrível. Sim. Que a pessoa que tá em casa, assim, eu tenho o padrão e tô com 30 likes na foto. Tô com uma vibração que é ruim, encosto... Não, caralho. Mas eu tenho que ver suas questões, entendeu? Tipo, são as questões, eu acho, sabe? Tem várias poesias minhas que eu acabo, tipo, tá na hora da gente cuidar da própria vida. Tendo em vista tanta coisa que a gente precisa ver, enfim, a gente precisa cuidar da própria vida. O cuidar da própria vida é justamente, tipo, olhar as suas questões. Ou por que que isso te dá medo? Por que que você não quer conversar sobre isso? Porque, de forma oculta, você... Nossa, quarto relacionamento que te traem? Pois é, né? É porque todos os homens traem ou porque todas as mulheres traem? Não. É porque também 50% você tá atraindo pessoas que têm essa tendência. E você 50% tá vibrando buscar pessoas. Todas as pessoas que me abandonavam? Não. Eu vibrava pessoas. Por ter uma memória já muito enraizada de que o mundo abandona, eu a vibrava atrair relacionamentos que me abandonaram. Vários. Enfim. E não tinha motivo. Era da noite pro dia. E vivia, tipo, seis meses intensos. Foda. E, de repente, as caras... Sumiço. Mensagens. Não. Sumiço, sim. Mas mensagens, tipo, eu sumi essa última semana, eu não sei porquê. Eu simplesmente não tô sentindo exatamente... E é isso. E aí, ok. Um textão, pum. E eu... Porra, o que que tá acontecendo? Depois de, caralho, a vida me mostrar, sei lá, dez relacionamentos em que eu me entrego. E a culpa também tá da minha parte. Tipo, eu preciso ver o que que tá acontecendo comigo. E aí, opa. O que que tá acontecendo? Aí, depois, eu comecei a ter... Antes de ter se despertar, eu começava a ter relações curtas. Antes que a pessoa me abandonasse, eu ia embora. Entre aspas, vamos botar na minha profissão. Eu posto um vídeo, e posto outro, e posto outro. Começa a dar certo. Antes que o público todo deixe de me seguir... Vou parar de postar. Vou parar de postar e fazer o quê? Vou criar um novo produto. E eu fazia isso. Eu fazia... Antes que não gostem de mim, eu paro. Eu fazia vlog. Não nem gostar. Antes que deixem de assistir. Porque você... Eu deixei de assistir o Porta, mas não quer dizer que eu não gosto deles. É porque não... Naquele momento, não ficou desinteressante. Naquele momento pra mim... O momento que eles começaram e até... Assisti muito, né? Amei. Achei incrível. Mas depois, entendi o padrão e achei ok. E assim vai indo. The Office. Eu amo The Office. Assisti pra caralho. Tem um momento que eu... Você acha... Deixa eu te perguntar uma coisa curiosa agora que você falou. Você acha que o fato de ser humorista atrapalhou você de consumir os vídeos do Porta? Porque eu não consegui passar... Assim, de verdade. Eu gosto deles. Mas como humorista, depois que entendi o padrão lá pelo... Sei lá. Quinto, sexto vídeo lá no começo, eu já assisti assim... Eu lembro que teve esse burburinho também de... Você acha que tem essa coisa... É porque eles não fazem pra gente, né? Eu não faço comédia pra você. Não, não, não. Não tô questionando a qualidade, não. Talvez eu faça pra ela. Ela não faz música pra gente. Ela faz música pro público. Não, não tô questionando a qualidade, entenda. A qualidade... Eu tô te perguntando assim. Você acha que exatamente por a gente ter essa... Visão, né? Essa visão matemática da coisa... A gente não curte tanto? Aham. Ah, não sei. Eu não sei se eu tenho essa visão. Eu reconheço isso. E sei que, tipo, em alguns momentos eu prevejo a piada. Ou entendo o fim. Ou falo... Eu vi um episódio de Eu e a Patro das Crianças recentes. Que tinha um puta mote. Eles são incríveis, os autores todos. Mas tinha um puta mote. Um final do... Era um mote da... Ela queria ser... Porque é sempre uma questão muito séria, né? Inclusive, devia ser reprisado esse Eu e a Patro das Crianças. Pontuado, comentando, tipo... Sim. Porque ele é extremamente machista. Ela quer viver a vida dela profissional. E ele fica tentando limitar ela às crianças. Que a Jay vai ser psicóloga, é isso? Não, ela quer ser... Isso é muito bom. Mas ela quer ser... Ela quer ter a cozinha dela. Ah, tá. Um restaurante dela. É verdade, lembrei. Ele limita tudo. Só que aí depois ele vai, ele estraga. Enfim, no final ele sempre pede desculpa. Ele tenta melhorar. Enfim... Eu já nem lembro onde a gente estava, mas... Enquanto você lembra... Esse Eu e a Patro das Crianças tem uma piada que eu amo. Um, que é a primeira piada da segunda temporada. Ah, lembrei. Lembrei. Desculpa, vai. Porque na primeira temporada, era um elenco que fez meio que o comecinho ali, a temporada inicial. E aí, quando virou e realmente, bom, a série vai continuar e ok. Ótimo ganho. Trocaram a filha. A Claire. A Claire trocou. E aí, essa cena eu acho maravilhosa. Porque o pai, ele é isso que você falou. Ele é um machistão, ele é totalmente desligado. Ele é aqui, avoado. E aí, a Claire desce a escada, já sendo outra atriz. Só que o público não sabe, né? Porque você entende? A gente está vendo uma atriz pela primeira vez, ali no meio. Então, a Claire está descendo a escada. Ele vira e fala assim, Claire, como você está diferente? Parece outra pessoa. E segue. Puta piano. Tipo assim, o pai, que a filha adolescente não percebeu que a filha cortou o cabelo, sei lá, entendeu? A filha cresceu. E é, cara, olha, eu arrepiei. Eu acho muito foda quando eles conseguem entregar, assim. Como é que a gente vai explicar? É, isso aí. Lembra do Caco Antibius, que ele fazia piada e conseguia rir um pouquinho. Lembra do Miguel Falabella? Sim, sim, sim. Ele fazia piada. Ele sai de baixo, né? E aí, ele saía, brincava com a plateia e, pum, voltava. Isso era brilhante. É, maravilhoso mesmo. Brilhante. Até tem gente que tenta reproduzir isso, mas não é. Porque o Caco era o... O Miguel Falabella era o machistão, né? É, é. Mas não é só isso, né, cara? Era, tipo, era o cara, né? O grande... Era um puta comediante, um puta ator. E aí, tem aquela vaidade toda que ele conseguia transitar, brilhar com... No show, que era o sai de baixo. Solava pra plateia, voltava. Todos eram maravilhosos. Sim, sai de baixo era... Meu sonho, sai de baixo. Mas é o que eu tinha falado. Sobre a gente prever o futuro, ou então... Prever a piada. Adivinhar o futuro. Eu e a Patrôs de Crianças têm aquele episódio da culinária. E, no final, tem um fechamento super bobo. A gente fala lá em casa, pô, foi infantil. Tipo, podia ter... Sabe? Sim. Então, assim, acaba que o público ia só se divertir. Ou você ouvindo alguém cantar... Opa, você me tornou. Sacou? Você tem um olhar mais técnico. Você liga uma chavinha, né? É. É porque o Porto não faz arte pra gente. Ele faz arte pro público. Eu também não faço piada pra comediante. E não tô nem aí pra eles, assim. Pra ninguém, mesmo. Eu faço pro público e cada vez mais pro meu público. E é isso. A minha galera vai ver o meu bordão, que é o bordão que eu vejo na... Que eu lancei lá no story, eu lancei não sei aonde. E eles riem como se aquela piada fosse só nós. E aquilo... Isso é muito legal. Eu fiz uma sessão agora no Tatuapé, semana passada. Foi a melhor sessão que eu fiz em dois anos, assim. E no ano passado eu fiz 256 sessões. Então eu somei 256 e falei assim... É porque todo mundo já tinha assistido pra muitos vídeos. Tinha referência. Eles tinham referência de cada detalhe. Então eu consegui brincar e não passar por cima dos bordões. Porque tem cidades que eu chego que tipo 50% curte ou 30% curte o meu trabalho. A outra galera foi porque quer conhecer. Então eu vejo que aqueles 30 pessoas ali estão rindo tipo... Tipo, daquele bordãozinho que eu consigo encaixar entre uma piada e outra. Porque é um respiro, é uma assinatura. Aí eu falo... Porra, isso é muito legal. Isso é muito legal. Enfim, acabou que minha vida se tornou essa pesquisa toda. Aí eu... Quando eu falei pra você que minha vida... Que eu falei assim... Ah, eu vou fazer um podcast. Eu me acho desinteressante. Justamente tipo assim... A gente pode fazer piada e vamos fazer aqui. Mas tipo... Eu sou bem mais sério do que... Sabe? Mas esse lado sério é interessante trazer. Que bom. Essa conversa... Não, é. Claro que é. A gente tem a possibilidade aqui de conversar e mostrar pras pessoas que te seguem um outro Rafael. Sabe? Entender esse outro lado. Ver o que tá por trás daquele cara brincalhão dos bordões e dos vídeos engraçados. É que a gente... Pequenas coisas que eu fui observando. Por exemplo, Chaves. Todos são órfãos. O Brasil tem muito órfão. Às vezes o pai tá na casa, mas a pessoa se sente órfão. Sim. Você diz do Chaves. Todos são órfãos de alguma coisa, né? O Chaves não tem pai e mãe. O Kiko não... Órfão de pai. A Chiquinha é órfã de mãe. Por que que bomba tanto no Brasil? Porque a gente se afiniza com aquela vibração. Se afiniza com aquele tema. Além de ser muito bem escrito. Muita piada. A decupagem é muito boa, mas cenário. Tudo perfeito. Pra mim, não tem nada que mexer ali. Mas, tipo... E aí, já a mulher que foi observando isso. Então, essas ferramentas, essas informações foram juntando as minhas ferramentas de pesquisa. Então, eu precisava fazer as pazes com o meu futuro. Que são os meus caminhos. Que é o meu caminho. Que são as minhas pernas. Entende? Que é o meu equilíbrio. Que não tava fluindo, né? Posicionamento. Direcionamento. Se todas as vezes que me chamam pra ir pra balada. Eu não posso. Mas eu vou porque são meus amigos. Eu me sinto culpadinho. Porque eu não quero deixar eles a sozinhos. Porque eu sou um fraco. Então, eu preciso, tipo assim. Cara, eu preciso acordar cedo da manhã. Eu não posso ir trabalhar dopado de Red Bull. Porque, entendeu? Eu tenho meu trabalho. Eu tenho um propósito. Eu preciso ter um propósito. Então, assim. Eu deixei de sair pra balada. Deixei de fazer tudo. De estar em grupo de WhatsApp com 50 comediantes dando risada. De meme. Eu tô em um grupo. Mas que colocaram. Já saí. Me colocaram de novo. Vou sair. Aí eu vou lá. Dou uma risada. Porque realmente é engraçado. Mas você precisava de foco. Eu vou extravasa um pouco. Por que eu não tinha foco? Porque eu não tinha direcionamento. Não tinha... Alguém presente ali falando. Agora eu preciso... Cobrança é importante. Limite são importantes. Eu precisei desenvolver isso. Pra poder, tipo assim. Entender. Cara, eu tô fazendo da minha profissão. Pequenos picos. Aí eu vi um cara. Que era um palestrante. Que chamava... Chama Laí Ribeiro. No YouTube, pesquisando. Pesquiso palestras várias, assim. Tem um Pedro... Acho que é Pedro Calabres. Calabras. Sei, sei. Porra, fantástico. Uma oratória maravilhosa. E aquilo me prende muito. Então eu falei assim. Eu comecei... Isso já tinha 23, 24... E entrei... É um careca esse Pedro ou não? Esse é o Carnal. Ah, tá. É. O Carnal é ótimo também. Ele é bem vaidoso, né? Isso daí eu fico... É Leandro Carnal, né? É. Eu acho isso um pouco... Acho isso um pouco engraçado. Ele fala de uma forma bem... Bem vaidoso. Acho engraçado. Mas ele é inteligente pra caramba e tal. Mas, tipo... Suas pesquisas, o seu entendimento foi através daí de palestras? Palestras, livros... Você tem alguma coisa pra indicar? Tipo, livro? Então, aí entra um negócio desinteressante. Não sei se é interessante pra todo mundo. Eu amo meditação, né? E, tipo, assim... Eu tava meditando uma vez e aí eu vi uma imagem de um... É muito louco falar essa porra. Isso é muito íntimo. Deixa eu te falar. Se você não quiser, não precisa. Não, não. Mas é muito íntimo. Porque, assim, o que que acontece? Não, mas não precisa, de verdade. Não, não me incomodo. Mas posso te falar? Nada é desinteressante. É. Não precisa se justificar sobre ser interessante ou desinteressante. É porque, assim, eu tenho medo de, tipo... Nós não somos um programa de comédia. Tá bom. Entendeu? É porque toda vez que me chamam pra fazer um... Me chamam em algum lugar, esperam que eu façam essa piada. Você quer render. É, e aí, assim, eu posso entrar nessa. Mas, assim, também tem minha vida, pessoal. Não, estamos tranquilas aqui. Exato. Eu comecei a entrar mesmo em mim, do tipo, respirar. Falei, o que que é meditação? É a respiração. Aí eu comecei a observar a minha profissão de comediante como um trabalho terapêutico. Onde eu conseguia, através da inspiração e expiração... Da plateia. Eles vão... Elevando a frequência. E aí, ali, tipo... Remove. Aí sai catarse. E aí, ali, onde eu encontrei que, tipo, não é pela piada. É pelo bem deles. Então, não é porque eu posso fazer uma piada, porque é engraçada, mas eu reforço uma dor. Porque tá todo mundo rindo do gordo. Babá. Beleza. Fiz muito isso. Mas aí eu comecei a observar. Porra. Eles estão vindo aqui por um propósito muito maior. Ó, sabe? Eu posso fazer rir com... Sem ser... Com essas ferramentas. Comecei a buscar as minhas ferramentas. Eu adoro falar putaria, falar as coisas... Eu vou começar a falar coisas que eu acho engraçadas. E não só porque eles vão achar graça. Porque eles vão achar graça do gordo. Vão achar graça não sei o quê. Do preconceito. Porque é uma coisa que tá oculta neles. Mas... E eles ainda riram. Será que pode? Caralho. Tão rindo. Aí eu percebi assim. Cara, tão rindo também pra extravasar. Aliviar. Tomaram as porra do chefe. Vieram aqui, ó. Esqueceu os problemas. Então, eu vou tentar não usar o meu livre-arbítrio pra decidir coisas legais. Coisas que não reforcem. Que não traga dor. Beleza. E aí, ponto. Vamos agora começar a instruir. Agora eu tenho tentado instruir. Falar no meio do meu show. Falar sobre gozar. 50% e 50%. Se não, ela senta, ele goza. Ele vira, ele dorme. Ela vai pra janela fumar um cigarro. Que vida miserável. Porque tem muita gente que não consegue gozar. Então, ela não gozou. Então, tu tem que dar um jeito. Vamos dar junto. Dar um jeito junto. Tem que ter diálogo. Você gosta assim? Não gosta assim? Os dois têm que ver. Eu tava falando no texto. Se ela não vê, a gente mete curvado. Os malucos metem em pé. A gente vê tudo. Então, elas têm que ver também. Tem que ter um espelho. A gente escuta ela gemer. A gente não geme. Tem muita coisa assim que... A gente mete quieto. E aí, eu falei, caralho. Calma. Posso instruir também. Aí, comecei a instruir. Falei assim, acho que a gente tem que ter equilíbrio pra tudo. 50% e 50%. Ah, ela faz o boquete. Você tem que... Tu vai chupar, não sei o que. Mas, como é que ela gosta? A gente vem com o macete da última, achando que é o quê? Vai desbloquear isso aqui. Mas, não vai. Cada uma tem um gosto dela. A forma que ela gosta, que é mais respeitoso pra ela. Com mais conforto também, que não traga dor. Beleza. Pra isso, tem que conversar. Ela informar. Sim. E a gente informar e vai ficar tudo maneiro. E isso é só desenvolver através da pesquisa da minha profundidade nas relações. Porque era sempre assim. Pequenas relações. Você acha que... Isso alterou também? Quando você começou a mudar o seu comportamento de se dedicar mais. Tipo assim... Isso aqui vai me dar mais trabalho. Porque eu vou ter que me dedicar mais. Mas, em compensação, eu vou desbloquear coisas que eu não tinha antes. Isso aconteceu tanto pro trabalho quanto pro relacionamento? É. Foi em 2020... 2016. Eu tava fazendo uma piada no momento que não precisava. Assim. Minha namorada. Ela tava... 2016. 2015. Desculpa. Ela, minha namorada, ela tava tipo num momento que ela tava vulnerável e eu tava fazendo graça. E eu falei assim... Caralho... E ela não falou nada. Porque tava acostumada já. Eu sempre fazia piada. Uhum. E eu falei... Eu preciso ser o Rafael. Aqui. E não ser o comediante que as pessoas... Então, pra eu me alimentar a minha vaidade, eu ficava fazendo piada toda hora. E aquele amigo chato. Beirei a ser esse amigo chato. Provavelmente, em algumas rodas, fui e não fui avisado. Até aprender. Que ali é a minha profissão. Aqui eu posso ser eu mesmo. Quando me chamam, eu posso ser eu mesmo e também ser o comediante. É muito delicado. E aí eu comecei a observar, através da meditação, que as catarses da plateia também aliviavam o coração deles. Não só distraíam. Também era uma cura. Também saíam esquecendo problemas, aliviados, prontos para recomeçar. E eu falei assim... Agora eu posso cobrar mais. Porque agora eu me sinto cada vez mais útil. Eu não me sentia digno de receber. Entende? Porque também tem a ver com abandono. Você vê assim... É uma emoção que desencadeia em várias áreas da sua vida. Seja no relacionamento, seja na profissão. E aí meus ingressos ficaram um pouco mais caros. E agora tem subido de acordo com a minha visibilidade, de acordo com a procura do público. Aí é o mercado. Mas antes eu falava para o produtor, não, põe pouquinho. É aquilo assim... Gente, pega o ingressinho lá, viu? Um ingressinho. Um dinheirinho. Aí você bota tudo no diminutivo porque é pouquinho. Porque você não se sente digno. Porque você acha errado. Ou você se sente culpado. Está todo mundo tendo a sua busca. Obviamente existem pessoas que são freadas por conta de preconceito. A gente sabe disso. E medidas precisam ser tomadas. E a gente está tentando que todo mundo se ajudar. Mas a gente, como indivíduo... A responsabilidade é vertical. Você precisa tomar as suas atitudes. Sim. Exigir que você tenha relacionamentos dignos que não te abandonem, não te rejeitem, não te humilhem diante dos amigos, não te assumam. Exigir que... E como é que exige? Avisando ao destino, não. Depois de três vezes... Eu vou falar, então, um paralelo que eu fazia. Vinha uma piada de preconceito na minha cabeça. Homofóbica. Pá, era rápido. Porque a gente pensa, a gente intui, aí raciocina para ver se vale a pena e fala. Ah, mas eu falei sem pensar. Não, caralho. Então, pensa. Fortalece o seu raciocínio para você ter, né? Sim. Pensa, avalia se é bom. Senão você fica só reativo. Estou no carro, passou não sei o que. Ah, filha da mãe. Reativo, bobo, infantil. É, é, é. Agora, pensou, vou xingar, avalia. Não, tá porra, tá bem, caralho. Tá na correria dele, eu tô na minha, ok. Caralho. Sacou? Normalmente, no trânsito, eu reajo para mim mesma. Dificilmente abuzinado ou xingo para o outro. Normalmente, para mim mesma e normalmente em tom irônico. Tipo, alguém fez alguma coisa e falou, vai, querido, comprou a rua, né? Tá ótimo, é sua. Pode ir, vai. É bom que extravasa a sua dor, tipo assim, a sua raiva, mas numa forma cômica. Mas para mim é sempre assim, tipo, o carro, eu falo um carro, sabe? Tipo, sei lá, um, sei lá, um palho. Aí eu falo, vai, palho, vai. Comprou a rua, né, querido? O presidente... Ah, tá passeando, olha que legal, tá passeando. Ah, que bonito, vai. O presidente resolveu passar com as colta. Tá ótimo, tá tudo certo. Você comprou aqui, então o que eu vou fazer? A rua é sua, desculpa estar usando aqui tua rua, viu, querido? O que? Mas já que você já usou, eu posso... Depois passa o pix para eu passar o IPVA direto para você. Então, o meu lugar é esse, sabe? Mas existem pessoas com uma energia muito condicional. Eu descobri na minha pesquisa, assim, que é tipo, a gente é viciado em emoção. Falei assim, caralho, por que meus amigos estão viciados em cigarro? É o hábito? Beleza, tem um hábito. Mas que emoção que gera eles, assim? Tem a emoção pré e a emoção pós. Ai, tô com uma vontadezinha. E o que vai te levar depois? São duas emoções ali, a emoção do meio também. Então a gente fica viciado. Tem a ansiedade lá. Ansiedade. Então você fica viciado nessas emoções. Então, às vezes, a pessoa não arrumou uma briga hoje. Ela mesma atrai uma pequena cortada ou uma pequena batidinha. Às vezes bate tão pouco que com 50 reais você resolveu ali. Mas causa um caos para o trânsito, não sei o quê. Sacou? É isso. Eu, graças a Deus. Recentemente, virei pra cá com um carro alugado. Peguei um carro alugado, virei pra cá. O cara foi, maluco. Não viu play no meu retrovisor. Ele falou que eu fiz. Ele falou que eu fiz, não sei o quê. É aquilo. Você que fez, é que fiz. Mas na hora não via seta, não via nada. Vamos resolver? Na paz, meu amigo. Ele tava todo estressado. Falei, amigo, qual é o seu pix? Vamos fazer o seguinte? Vamos botar no Google agora. Quanto é o retrovisor? É o seguinte. Você tá falando que fui eu? Eu tô falando que foi você. Eu botei a seta. Você tá falando que não viu. Tá 250 reais a conserto disso aqui? Eu vou pagar metade pra você resolver. Você é o seu. Eu vou ficar com o meu. E é 50 a 50. Resolveu. Resolveu. É a melhor forma? Não, mas foi a forma que eu encontrei pra aquela situação, sacou? Tipo assim, eu não queria arrumar confusão. Eu tinha o meu dia pra viver. Eu tinha uma alegria pra viver, sabe? E aí você fica preso àquilo. Porque graças a Deus eu não sou viciado em depender de uma briga por dia. Mas tem gente condicionada a isso. Condicionada a receber uma notícia triste no jornal pra poder comentar. Então assim, a gente, os mais... Não falo pra poder mudar esses velhos. Mas os mais novos, que estão em casa, de repente, falam assim, pô, será que eu tô condicionado a ficar ouvindo só música triste? Será que eu não fico numa vibração sempre de tipo assim, porque ninguém olha pra mim, porque eu sou o pior, porque não sei o quê, não sei o quê? Por isso que quando chega o funk e a ostentação, por um lado o pessoal fala, ah, não sei o quê, a ostentação. Mas caraca, pelo menos estão vibrando uma alegria. Superação. Você já viu, tem um negócio que roda às vezes na internet falando assim, imagina que você recebe todos os dias 86.400 reais numa conta sua. Todo dia você recebe esse valor. Só que a única regra é você tem que gastar naquele dia. Tem um filme assim. Se você não gastar, zera. Você não tem mais aqueles 86.400 reais. E tudo bem zerar, porque no final você vai ter... Você vai ter de novo, é. Agora imagina o seguinte, você acordou, tem lá 86.400 reais na sua conta, e você... Alguém veio e te roubou 10 desses 86.400 reais. Alguém te roubou 10. Você tem 86.390 reais para gastar o resto do seu dia. Você vai perder o seu dia. Você vai correr atrás e vai perder o resto do seu dia de quem roubou aqueles 10, ou você vai ocupar o resto do seu dia gastando os 86.390. São segundos. Você tem todos os dias 86.400 segundos na tua vida. Se alguém te dá uma cortada que durou 10 segundos, você vai passar o resto do seu dia no ódio e vai perder o resto dos seus segundos daquele dia. Que coisa ótima. Ou você vai deixar e falar, tá bom, leva esses 10 segundos aí. Tá ótimo, porque o resto do meu dia vai ser foda. Eu não vou deixar você estragar. E eu acho isso tão legal, porque mostra pra gente o quanto a gente joga... De repente, por causa daqueles... 10 segundos, você estraga as próximas 4 horas da tua vida. Dá o valor ao dia, né? É. É isso, não deixar ele ir embora. E também entender que vão ter dias que você... E que tá tudo bem também você relaxar, né? Tipo assim, a gente não se cobra, não se cobrar. Tipo assim, ter a responsabilidade de se cobrar na hora certa. Isso é muito delicado. Mas se não desenvolver essa faculdade, acaba deixando pra depois. O João Jouto, que ele veio aqui, ele falou uma coisa muito legal, que ele fala assim, que não é se cobrar muito ou se cobrar pouco, é se cobrar certo. Né? É saber do quanto você é capaz, se permitir, a dor se cobrar, o tanto que é o... É. É o bastante o suficiente pra você realizar as coisas que você quer, né? É. Aquela coisa da meditação, eu acho legal falar que, de repente, alguém já pode ter intuído. Tipo, eu comecei a meditar, a meditação te energiza, né? Tipo assim, através da inspiração, a gente tem vida. E se você ficar respirando 30 minutos, maluco, tu vai sair cheio de vida. E tu fica com tônus, tu fica renovado. E não precisa ser 30, 5 minutos. Cara, 1 minuto, se você parar e ficar... E não é tipo assim, ah, sei a técnica, X ou Y. Tu sabe a que tiver. Sim. Sacou? Às vezes a pessoa fala, eu não sei fazer. Maluco, então senta e respira. Só respira. Senta e pensa em coisas boas. Ou senta e agradece qualquer coisa. Limpa a sua mente. Eu vi um corte da Cris falando isso, sobre o motivo de agradecer. Você tá enxergando? Você já tem motivo pra agradecer. Eu vi um corte seu recente disso. Eu sou o cara dos cortes, eu vejo um monte de cortes. Cara, simplesmente eu sentava e ficava quietinho. Aí depois eu fiz um curso de respiração. É um curso pra você aprender a respirar pra meditação. Aí eu fiz um outro, o módulo 2. Eu gostei. Eu fiz um curso de chakra, pra poder entender os chakras. Aí eu fiz um curso de pedra. Aí já tava o cara dos... Foi pra todas as energias. Eu comecei a pesquisar tudo, né? Da energia prânica, que eles fazem limpeza. É um grupo maravilhoso que segue o mestre Cho, que é o mestre filipino. Que ele desenvolve, tipo, a limpeza e a energização do chakra. Eu acho muito legal. Comecei a pesquisar, porque cada emoção relacionada a um chakra, e também cada emoção relacionada a um órgão. E você pode limpar o órgão com tal cor. Cara, é muito louco. Tudo na imaginação. E nos movimentos dele, né? Você imagina uma cor, e você faz aquele movimento. Cara, é muito louco. Comecei a fazer aquilo, e aquilo foi me fazendo bem. E aí, cara, entrei nessa. Tá me acalmando, tá me tirando ansiedade, tô respirando, tô meditando, tô acreditando. E eu vi um maluco, sem camisa, mó cabelão, vindo me dando um maior abraço quente. Primeira vez que eu tive visto alguma coisa. Não é ver assim. Tipo, ele tá ali. Eu tava aqui assim, ou fruto da minha imaginação, o que quer que seja. Você sentiu assim. Eu vi um maluco, tipo assim, agora eu tô vendo tudo preto, mas tipo assim, se eu ficar respirando aqui, criativo, né? A gente imaginar uma grama, a gente vai ver a grama. Sim. E eu tô aqui. O maluco foi me se aproximando de mim, me deu uma abração quente. Caralho, uma abração quentão. Uma abração quente, eu... Uma peitão quente. Aí eu, o que é isso que peitão quente? Aí eu fiquei, o tempão assim, quando eu vi, eu tava assim, um físico. E aí eu tô aqui assim, tum, tum, e ele foi desaparecendo, e eu fiquei, aí eu voltei assim, voltei, contei pra esse mestre lá que eu tenho, que é o Marcos, né? Marcos e a Marisa, que eles fazem limpeza no... dos chakras. Me trataram pra caramba. Falei, Marcos, eu vi um cara que... Eu vi um cara. E aí ele começou a conversar, não sei o que, cara. Eu saí dali e fui comprar um livro que era um livro de... que ele indicou, que era a autobiografia de um yogui, que chamava Autobiografia de um yogui. Fui, ele indicou esse livro. Eu fui, abri o livro e comecei a ler. Lá, sei lá, página 89, não sei qual página. Tem um maluco. Exatamente. Igual a ele. Aí eu posso falar assim, ah, era um maluco sem camisa. Ele estava sem camisa, com peitão, parecia quente. Ele estava assim... Parecia quente. Ele estava em preto e branco, ele estava meditando, cabelão, meio assim e tal. Não, ele tinha... É, ele tinha... Não sei agora como é que estava o cabelo dele, mas ele estava bem assim a foto, sabe? Eu falei, caralho, será que é esse maluco? Eu comecei a adorar esse maluco. Pesquisei, lê, 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 aí li as palestras dele, que ele é de 902, assim. Caraca. É, e até 30... Aí ele veio pra... Ele foi responsável por trazer a cultura da ioga procedente. Já tinha gente vindo que trouxe antes dele, mas que pra bombar foi ele. E aí ele... A história toda com livros antes do dele, tipo, do mestre dele, do outro mestre, que era o mestre dele, tipo assim, um foi dizendo assim, ó, vai vir aí nessa família, um moleque que vai ser responsável, então cuida dele. Com nove anos, a mulher que já queria ir por um monte meditar. Então, assim, ela já era muito impulso daquele espírito ser um espírito celestial, o que trouxesse o bem. E aí, cara, é isso. O livro dele é mirado. Chama Paramahansa Yogananda. Eu amei, assim. Tipo assim, eu não falo pra ninguém isso, sabe? Qual é o nome do livro? Chama Autobiografia de um Yogi. Ah, tá. Mas isso é a história dele, né? Que ele redigiu e tal, mas tem as palestras dele. Perfeitas. Duas, três páginas. E aí o nome é A Eterna Busca de um Homem. A Eterna Busca de não sei o quê. O Amor e Deus. São várias palestras, assim. E eu amo palestra. Então, vocês veem. Luem Gêmeos, né? Falo pra caralho. Ótimo. A gente ama. Tá incrível. Tá muito legal. Mas assim, eu nunca imaginei que... Eu já contei em podcasts, um parte da minha verdade, mas essa... Eu acho que eu fui além. Essa era mais... Eu acho que eu nunca falei sobre o Yogananda. Alguém deve ter perguntado. Mas o Yogananda é um amor, assim. Ele fala que Deus está na nossa coluna e que a gente precisa sentar, respirar. E fala sobre bondades. Ele, tipo, faz comparativos com as questões bíblicas, mas também com questões hindus. Ele fala sobre espiritualidade, mediunidade. Ele fala... Tipo assim, é mais uma filosofia do que uma... É uma filosofia do que uma religião hindu, ou católica, ou espírita. Ele... É ele. Simplesmente... Aí tem o encontro dele com não sei quem. Sensacional, sensacional. Gosto muito. É uma coisa que me... Entre aspas, me trouxe direcionamento. Você medita com música ou no silêncio? Hoje em dia, eu fecho o olho e comando. Aí, sabe? Aí, antes de dormir, eu vou, eu fico um tempinho. Mas assim... Isso em qualquer lugar? Ou tem algum lugar específico? Não tem lugar barulho, não pode estar onde eu estiver, eu fecho o olho e já dou os meus comandos, que eu desenvolvi. Tipo assim, é preciso menos... Preciso pensar menos nisso. Vai entrar um pouco naquilo que eu estava falando, que é tipo, através do meu livre-arbítrio, vem a informação de uma piada preconceituosa. Eu? Não. Na terceira vez? Não. Na quarta? Não. Isso não me pertence. Esse pensamento não sou eu. Eu sou uma antena e estou captando essa informação de algum lugar. não quero isso para a minha vida. Depois que eu decido isso, as coisas na minha cabeça param de vir. Sabe? E é exatamente aquilo que eu estava falando das emoções. Eu preciso brigar hoje. Brigou. Preciso brigar hoje. Você não vai falar isso. Preciso brigar. Você está atraindo. Aquilo das emoções. Ah, só atrai o amigo que me trai. A confiança. Fala informações minhas para não sei quem. Ou me desmoraliza na frente dos outros. Eu atraio muito isso. Eu tenho vibrado, porra, atraio isso. Pessoas já têm tendências a ser assim. Então, eu preciso mudar a vibração para atrair pessoas que não têm essa tendência. Que tenham tendência de me tratar bem. Que tenham tendência de me acolher. De me corresponder. De me botar para cima e que eu faça o mesmo. Então, eu começo fazendo o mesmo para mudar a minha frequência. E aí, assim, veio a primeira pessoa. Veio o primeiro amigo. Lembra que eu estava falando que eu tinha me perdido? Me chamou para a balada. Eu fui, me entreguei. Eu fui, me entreguei. Sabendo que eu tenho responsabilidade. Se eu não estiver, tudo bem. Eu fui, me entreguei. Eu fui, me entreguei. Eu fui, me entreguei. Eu estou sempre aceitando. Agora, é o primeiro amigo. Ou seja, a primeira intuição que é negativa. Tipo, rouba aqui. Sei lá. Maluco que tem tendência a roubar. Rouba aqui. Rouba aqui. Ele vai fazendo. Na décima vez que ele fala, essa porra não é legal. Ele fala, rouba aqui. Quando ele decide, para de vir. Porque você decidiu. É a sua decisão. É como se você tivesse tirado esse plug daqui do microfone e colocado em outra caixa. Não que eles não te chamem mais, mas que para essa insistência. Para a insistência. Eles continuam chamando. Você olha com outros olhares. Você vai e fala assim, hoje não. Hoje eu preciso respeitar o meu sono. Eu sou bem assim. Sacou? Mas isso é desenvolvido. Porque eu muitas vezes, tendo que decorar um texto, tendo que ensaiar uma peça, tendo que fazer não sei o que, alguém fala, me ajuda na mudança. Aí você, pô, esse cara já me ajudou um dia, né? Tá precisando de ajuda, pô. Amigo, eu preciso fazer o que eu vou fazer e eu vou aparecer no tempo que dá depois que eu acabar. Tudo bem? É foda, né? Foda. Óbvio que vão ter as urgências, né? Preciso ir ao hospital. Caralho, eu vou parar tudo para poder ir ao hospital. Mas, maluco, me ajuda a pintar a minha casa? Você é um grande amigo, sua companhia é ótima. Sim, eu sou um grande amigo, minha companhia pode ser ótima. No domingo, eu tô livre. Meu amigo, nesse domingo eu preciso ver minha família. Nesse domingo eu preciso ir à igreja. Preciso ir ao culto. Preciso estudar. Preciso só de um tempo para mim. Isso não é egoísmo, cara. Isso talvez seja aquele negócio que o aquariano tem, né? Que ele tem um tempo para ele. Ele respeita o tempo do almoço dele. Igual o virginiano, né? Tem um tempo do almoço dele. É muito legal. Eu não tenho. Eu queria... Queria não. Estou tentando desenvolver esse negócio de tipo... Você vê, eu queria. Já fica naquela de querer. É isso que eu tô falando. Tipo, eu tô em constante tentativas de melhoria. Eu queria almoçar no horário. Hoje eu consegui. Porque eu tinha um compromisso aqui. E eu falei, se eu não almoçar aqui eu vou começar depois do podcast. E eu não vou render lá porque eu vou estar com fome. Blá, blá, sem saliva, etc. Então eu falei assim, beleza. Preciso almoçar no horário. Não dá nem para fazer o teste. É, porque foi de saliva hoje. É. Não, sim. Mas aí eu almocei no horário, né? Sim, sim, sim. Aquela meio dia. A gente fez o teste duas. Não, deu certo. Então, tranquilo. Então, assim, o Rafael de hoje tá tentando cada vez mais não ser uma pessoa melhor para os outros. Mas melhor para mim. Que eu possa atrair melhores pessoas. E que assim, sabe? E aí, tipo, isso tá me fazendo ficar um tempo com o pé atrás em relação a, tipo, relacionamentos. Amizades. É, do tipo assim, opa. Vamos com calma. Então eu tô indo com mais calma ao invés de me entregar sempre. Tem uma música do Loborges. Se eu não me engano é do Loborges. Do Clube da Esquina. Que ele fala, quem se entrega assim tão fácil não vai muito além. Vamos no Oba-Oba? Aqueles amigos do Oba-Oba. Tem até uma frase que é essa. Os amigos de sexta não é amigo de segunda. É isso. O Oba-Oba pode ser que não vá muito além, entendeu? Então tem que ir com calma. Confiar respeitosamente. E me peguei em direcionamentos variados. A gente falou de palestra? Todo tipo. Todo tipo que vocês imaginarem. Aí eu amo quando vai um cara de física quântica. porque aí ele tá falando do átomo. De congelar o átomo. Ele fala de... Aí o outro... Tem um outro que fala sobre as faculdades mentais. Ah, cara. Se a gente não... Se a gente ficasse, tipo assim. O BBB e tal. Tudo é legal pra caralho, sabe? Tipo. É um puto entretenimento. Mas se você ficar baseando sua vida nisso em três meses você vai ter o quê? Somente sabedoria sobre isso. Então aquilo é um entretenimento. Um lazer. Você precisa, porra, cuidar da sua vida. Então por isso que é tipo... Pô, cara. Eu não vejo story. Não vejo quase nada. Fico focado em salvar a minha família. Porque enquanto eu não salvar eles... Gente, vocês não vão me ver... Passeando muito. Cara, o que aconteceu no dia 4 de abril de 2020? Ela é boa mesmo, né? Você... Então. Eu criava vídeos desde muitos anos. E em 2019 eu decidi ter foco. Direcionamento. E assumir a responsabilidade. Porque enquanto eu falo pra você que a responsabilidade do meu erro tá em você eu não tenho solução pra ela. Sim. Comecei a buscar a responsabilidade pra mim. Por que que eu estou atraindo esse tipo de gente? Por que que eu estou fazendo esse tipo de coisa? Por que que eu mais uma vez fui assaltado? Eu mais uma vez cheguei atrasado? Eu mais uma vez não acertei nesse teste. Mas a culpa também é nossa. Beleza. Comecei a pesquisar. Comecei a mudar a minha vibração. E entender o meu... A minha questão. Aí eu fiz aquele comparativo com relacionamento. E comecei a buscar constância. Periodicidade. Coisa que eu nunca tive postando 500 vídeos. Postava pra caralho. E aí eu fui ver o vídeo do Whindersson. Uma coisa simples assim. Foi lá. Vou ver o canal do Whindersson pra ver como é que é. Tipo, como é que ele posta. Segundo e tal. O maluco maior do Brasil. Aliás, um beijo Whindersson. Conheci ele. É um fofo. Ele é mesmo. Ele é mesmo. Não, ele é fofo. Imagina você. O maluco maior artista assim de internet que a gente... Eu, pelo menos, que eu conheço. O Casemiro é foda. Mas, caralho. Esse maluco é muito... Eu nunca vou esquecer. 2019. Foi 2019. A última festa do Risadaria. Ou 18. Sei lá. Que a gente tava ali na festa do Risadaria. E ele chegou. Ele entrou na festa. A gente tava no primeiro grupinho. Ele foi cumprimentando todo mundo. Ele me viu. Ele veio pra mim e falou Nossa, adoro suspirar e tal. Não sei o que. E eu assim... Sabe quando você não consegue? Rame, rame, rame. Não consegue reagir. Eu... Obrigada. A língua nem saía. De tão nervosa. Ele é muito... Ele é sencê. Nossa. É porque é aquilo que a gente falou. É muito fofo. Pra você arrebatar a gente que vocês fazem aqui de pessoas assistindo o que eu faço, o que ele faz. Você tem que ter sensibilidade. Não tem jeito. Total. Você tá conectado a corações. E esse maluco tem muita sensibilidade, né? Aí cabe a ele a focar a energia dele numa coisa... Sim, conheci. Ele foca em extravasar a arte. Ele extravasa muita coisa. Muito bom. Ele foi gente boa assim desse jeito quando eu conheci ele também. Eu acho que ele é capricórnio. Eu não sei qual que é o signo dele. Capricórnio gosta de dinheiro. Eu acho que ele conseguiu. Trabalha muito. Ele trabalha muito. Ele é workahawk. Ele conseguiu realizar esse signo aí. Tipo assim, ele é muito dedicado, né? Eu gosto. Eu gosto de capricórnio. Você sabe que... Jesus era capricórnio, né? Jesus é prático. A gente é... Somos duas leoninas as duas concedentes em capricórnio. Ah, que ótimo. Por isso que é tudo muito bonito. Então a gente trabalha muito. E é prático, né? Funcional. Legal. É. A gente é bem focada no trabalho. Gostei disso. Legal, né? A gente não sabia. E a capinha do celular é igual agora? A capinha do celular agora. Gêmeos. Acalma aí. Eu vou... Esse moleque, ele simplesmente... As duas iguaizinhas. Iguaizinhas. A capinha, marcha a capinha. Não, a capinha por trás não é. Não, ela é... Ela é uma marca. Isso. A Golcase mandou pra gente. Vocês comentaram. Mas ela... Golcase, é Golcase? Golcase. Gente, olha só. Tô pensando em uma capinha também. Olha aí, Golcase. Manda pro Rafa também. E são lindas. Na verdade, eles mandaram várias. Aqui, Golcase. Eu sou que é uma delas. Podiam já imprimir aquela arte do cara lá, né? Na minha capinha. Ou, podiam. Eles fazem esse tipo de trabalho. Golcase, Golcase. E a gente falou no negócio dos celulares, porque meu celular tava aberto no aplicativo de pedido de comida, e a Cris confundiu. Eu fui lá buscar a comida, a Cris subiu, olhou e falou, ó, chegou a minha comida. Ué, lasanha vegana. Não costumo pedir lasanha vegana. Aí eu olhei e fechei. Quando eu fechei, eu vi que não era a minha tela, daí eu fiquei desesperada. Falei, ela não mexeu, não? Aí eu subi, ela... Eu só fechei o aplicativo, eu só fechei o aplicativo. Eu só fechei o aplicativo. Mas você tem comida também no girafa? Menina, é bom esse prato que você pediu? É. Eu pedi igual no seu cartão, tá? Espero que você não se... Ai, eu bobinho. Bobinho? Tava aberto o aplicativo. Tava aberto, você podia ter pedido o que você quisesse. Na minha última leva de emoções, postei no Twitter umas emoções, assim, tipo... A última leva, assim, o resquício da leva de que eu, assim, assim, eu me punindo com as minhas próprias emoções, é tipo... Eu tinha umas frases, que eu componho umas frases, que eu gosto, né? Uma coisa pessoal, de realização pessoal, é... Eu vou chegar no quadro de abril, dá desculpa. Não, de boa. É essa minha loucura de falar tudo ao mesmo tempo, mas... Eu falei assim, se eu recebesse um não... Não, um banho de mar para cada não, e eu vou morar perto da praia, porque eu já fico próximo. Aí eu falei assim, essa frase é boa, eu fui escrever. Aí postei outra, aí postei outra, tudo sobre negação. Porque era meu último resquício de, tipo, não aguento mais. E aí o Whindersson me seguia, eu nem sabia. Mandou um direct, qual é, moleque? Tá muito borocochou, uma coisa assim. Tá muito tristinho, o que foi, não sei o quê. Falei, caralho, tá louco? Aí eu falei, sim, moleque, tá louco? Aí eu fui, fui eu mesmo. Textão, falei, moleque, tá foda. Mas não quero dinheiro. Eu com gente com dinheiro, eu falo assim, não quero teu dinheiro. Ah, a gente trabalha, vocês são capricórnio, né? Sim. Vocês querem seu dinheiro, você quer o seu dinheiro, né? Exato. Mas tem gente que quer o dinheiro do outro, a gente sabe, né? Mas tudo bem. Aí, mas eu falei, eu não quero nada de vocês. Assim, tipo, sacou? O Neymar começou a me seguir, a gente trocou a ideia. Um dia eu falei assim pra ele, Ney, consegui tudo o que eu queria. Tá tudo bem, sacou? Tipo, eu tô aqui numa boa com você, sabe? Eu quis mesmo me justificar. Porque eu tive o maior medo dele, ele tava falando assim, será que é mais um que quer meu dinheiro? Sei lá, não sei, sabe? Eu tenho essa máxima na minha cabeça. Tipo, tu tem uma grana e as pessoas vão se aproximar, será que? Sim. Porque, porra, eu quando comecei a ter um pouco mais de visibilidade, comecei a sair com o pessoal que, tipo, antes não acontecia. Sacou? Sim. E eu falei assim, ah, será que essa máxima é real? Beleza. Falei pra ele, cara, eu consegui tudo, mano. Tipo assim, posso não ter um avião, caralho. Mas assim, eu tô preenchido de amor, assim. Eu tô muito inanimado em viver a vida. Sacou? Tipo, eu tô muito tranquilo. Não precisa me chamar pra porra nenhuma pra eu querer fazer selfie contigo. Tanto que eu encontrei uma galera gigante, tipo Tony Ramos, Cláudio Arraia. Trabalhei com eles meses e eu não fiz nenhuma foto. Porque eu tô muito em paz, assim, sabe? Tipo, aí o Whindersson mandou um oizinho, a gente trocou uma ideia e depois, tipo assim, aí teve a história dele ser pai e tal, aí a gente meio se distanciou. Agora a gente se voltou, se reencontrou no final do ano passado. Mas tipo, que amor de pessoa. Muito gente boa. Sensível, contato, muito atento. Pergunta, interessado em você, tipo... Interessado. Não é aquele assim, aí, tudo bem? Você vai falar tudo. Ele, não, comigo não tá nada... E ele começa a falar de si. Sim. Tudo bem? Não. E aí? E aí começa a trocar uma ideia. Exatamente. Atencioso. Quando eu fui fazer um trabalho na Globo, a primeira pessoa que eu entrei, assim, no projeto, lá na parte de fazer o cadastro, tava o Whindersson. Aí eu falei, eita, caramba, já cheguei assim. Pô, e de repente foi comigo... No mesmo projeto? Também não sei, porque ele deve ter ido outras vezes. Mas eu lembro que eu tava saindo de uma gravação lá no Projac, e aí ele tava no início do auge do auge. Teve um auge, agora é um auge do auge, mas no início do auge do auge. Maluco. E aí eu tava no ar sempre. Aí ele deu um sorriso, eu falei, porra. Aí eu me achei, eita, caralho. Aí a Fátima Bernardes passou, vai. Tô te adorando. Eu falei, eita. Fiquei muito feliz, né? Fátima Bernardes, o Whindersson. O Tony Ramos cortando o cabelo do meu lado. Aí eu tive que ir embora, porque não consegui esperar até acabar o Tony, mas... É porque é muito peso. Muito. Não podia perder. É, eu levantei. E foi muito legal, ele tava do meu lado. Eu fiquei assim, quietinho, moleque. Muito nervoso, sabe? Mas depois, eu acabei nem fazendo a foto, porque eu falei assim, legal, vivi o momento com ele. Tipo, não preciso dessa selfie. É legal a selfie, mas tipo assim... Louco. Muito louco. Dá pra botar no LinkedIn, cortei o cabelo ao lado do Tony Ramos. Ah, como status, né? É. Yasmin, desculpa. Quatro. Desculpa ir tão longe. Depois de arrematar as minhas emoções e entender que eu precisava de periodicidade e constância nas minhas relações e na minha profissão, falei, vou me dedicar semanalmente e com regra. Aí tinha uma frase, peça e será atendido. Em algum dos livros que eu li. Acho que é a Bíblia. Ela falava, peça e será atendida. Eu li a Bíblia em ação, já viu? Não. É tipo um GB, só que é a Bíblia em ação. Tem as passagens da Bíblia, bem feito, desse tamanho. Que legal. Maneiro pra caralho, você vai se distraindo e tal. Falei, que maneiro. E tal, não sei o quê. Aí tem outro, em outro lugar, não sei onde eu vi, peça e será atendido. Aí um palestrante falou, não é peça. Porque pedir, na época da tradução, não era peça. Era exigir. Porque como filho do Criador, filho do destino, filho da Terra, você merece essa herança. O bem, o certo, o justo, o melhor. E aí eu comecei a ir pro Story e ser real. Falei, gente, acabei de postar. Vocês estão vendo só o vídeo, mas foram nove horas editando esse vídeo. O meu computador não é um computador de edição. Ele trava e bababá. Eu preciso da ajuda de vocês. E eu fiquei dois anos assim. 2019. Final de 2018 pra 2019. E aí 2020. Isso, 2019, pedindo. Gente, postei não sei o quê. Eu postava umas poesias, um vídeo de humor. Gente, postei lá. Preciso da ajuda de vocês. Esse preciso era um sentimento de exigindo. Eu preciso que vocês me ajudem. Porque assim, se vocês não me ajudarem, a plataforma não vai me ajudar. Porque desde que começou esse negócio de impulsionamento, ferrou tudo. Porque a plataforma quer que você impulsione. E tá certo, porque ela quer ganhar um dinheiro. Mas ela já ganha um dinheiro. Sacou? Beleza. Eu ainda peguei a leva do Facebook que eu postava e dava dois milhões. Lembra? Tipo, de views. Vocês pegaram essa leva também? Não. Não, não consigo. Do Facebook? É. Foi lá que eu viralizei. É. Tipo assim, o Facebook te ajuda. Tem vídeo meu com 30 milhões no Facebook. Porque ele dá uma força, eu acho. Sim. Eu acho que ele motiva. É tipo o TikTok. Ele manda pra um japonês assistir. Não sei pra quem que ele manda. Do nada você pode ter... O algoritmo do TikTok é bem inflamado. Tem uma coisa que é... Eles mandam pra um número X de pessoas com uma certa constância. Se dentro desse número X de pessoas, um determinado material teve mais aceitação do que o comum... Vou dar um exemplo qualquer, tá? Eles sempre soltam seu vídeo pra 50 pessoas. Normalmente, dessas 50, 10 assistem. Se você solta um vídeo dessas 50, 20 assistem, eles falam, opa, o algoritmo entende que esse é mais interessante. Se 30 curtiram... É. Tipo, relevante, né? Então, ele oferece pra mais 50. Dessas próximas 50, mais 20, mais 30, opa, entrega pra 100, mais 100. Então, é meio que uma alimentação... Retroativa? Não, é... Tipo, bola de neve, assim, entendeu? Entendi. Quanto mais V, mais entrega. Quanto mais entrega, mais V. Pirâmide. Tema de pirâmide. Não, mas é bom, porque depois que eu entendi isso daí, eu deixei de colocar a culpa no algoritmo, uma culpa na minha legenda, porque eu não botei uma pergunta, uma culpa, não sei o quê. Uma hashtag. Você precisa aprender em 15 segundos, que é o que a música faz em 7 segundos. Retenção, é a palavra. Tem que ir retendo, é isso? É, retenção. Trabalhando a retenção. Exatamente. E eu, quando eu descobri que eu tinha que ter periodicidade, constância, pra criar a fidelidade, criar a responsabilidade minha, de que terça-feira, às 20 horas, eu tenho que postar um vídeo... É toda terça às 20 horas? Não, hoje em dia, todos os dias. Ele pode ser todos os dias. Meio-dia e 9 horas da noite. É loucura. É, nem precisava. E normalmente é... Mas é porque eu preciso atualizar minha agenda. E então o pessoal acaba assistindo e vai ver minha agenda. Isso é uma dívida. Ah, tá. É só por causa disso, entendeu? Ótimo, ótimo. Se não, eu postava um a cada um de e-mail, mais ou menos, assim. E no 4 de abril? E no 4 de abril, cara? Depois de tudo isso, responsável e com compromisso, exigindo, pedindo humildemente, real, sentindo a verdade. Aceita-se? Gosto. Não? Nossa, ele olhou com uma... Quer experimentar? Não, não, muito bonito. Eu tava em dúvida do que era, quando eu vi que era uma massinha, né? Não, um raviolinho. Raviolinho. É sempre um raviolinho. De verdade, eu sou o Garfei 1. Você quer que eu tire um pouquinho pra você? Não, tá mais jantaço. Olha. Bonitinho ele fez. É. Você quer que eu peça um pra você? Venunciador de presunto. Cara... Você quer que eu peça um pra você? Não, não. Plena paz. Juro pra você. Dani. Tudo em paz. Dani, Dani. Porque no final... É a hora de acabar. No final, eu vou comer uma tapioca que eu vou fazer em casa. Eu já tô planejando essa tapioquinha. Tá bom. Eu comprei um negócio de tapioca pra você. Comprei queijo. Não, eu gosto de fazer a minha tapioca. Tá bom. Eu também gosto. Sorry, sorry. Posso levar vocês pra comer uma tapioca? Eu gosto de fazer também. Eu sou caprichoso na tapioca. Ah, então a gente vai aceitar esse convite. Olha, eu jogo até um queijinho... Um queijinho... Por cima. Por cima, pra ele gratinar a tapioca. Eu não consigo achar uma tapioca pra comer fora que seja do meu gosto. É a senhora que estão comentando no comentário assim... E o 4 de abril? E o 4 de abril? Eu postei um vídeo. Caos, quarentena. Eu fiquei 10 anos pra ir pra São Paulo. Fui. Quarentena estourou. Voltei em um mês. Caraca! Cheguei aqui arrasado. Falei, cara, eu fiquei 10 anos pra ir pra São Paulo. O que eu vou fazer? Não, calma. Você tá em São Paulo agora. Não, tá. Tô, mas em abril do ano passado, não. Sim. É que ficou confuso. É que ficou confuso agora. Desculpa. A gente tá falando de abril de 2020, né? Exato. É que ficou confuso você falando... Eu vou pra São Paulo. Tô em São Paulo. É assim, eu fiquei... Vim pra São Paulo. Desde quando eu comecei no stand-up era 2009. Aí com um ano de experiênciazinha eu já vim pra cá. Meio ousado, abusadinho. Fiquei 10 anos. Em 2010 já era pra eu ter vindo. Mesmo amador. Por quê? Eu vim fazer uma sessão, fiz sete. Porque tinha espaço. Tinha gente que tinha muita noite, sabe? Fiz nos lugares incríveis. Eu fiz no Folha. Eu fiz no Seleção. Sim, sim. Criança. Eu tinha 20 anos. E aí, beleza. Nervosa, aflita. Mas com uma esperança que eu tive que resgatar depois de 10 anos. Aí, o que eu já fiz que deu certo? Lembrei de um vídeo que eu tinha feito, que era uma gravação de tela de um áudio. Porque na minha cabeça, como eu sou fofoqueira, sou bem fofoqueira. Eu sou um fofoqueiro que eu fico sabendo por alto e mal e porcamente da fofoca. Mas eu já me sacei. Aí, eu falei assim, ó. Vazou um áudio da Anitta. Falando não sei o quê. Aí, todo mundo queria saber o que era o áudio. Aí, eu me segurei ao máximo. Aí, eu fui e fiquei sabendo. Ouvi o áudio. Mas não é nada demais. É só porque a voz dela, num áudio privado. O pessoal gosta de fofoca. Fui, ouvi e falei. Tá aí. Aí, as pessoas são fofoqueiras. Então, eu preciso criar uma história em áudio. Pra que as pessoas fiquem curiosas pra saber o final. Porque eu fiquei até o final do áudio. E o áudio tava passando assim. Falei. Tá aí a minha chave. Isso vai virar a minha vida. Aí, eu falei. Eu já fiz isso no passado. Tipo, eu tinha gravado a tela e postado. E tinha dado uma repercussão diferente de uma repercussão de conteúdo que eu tinha feito. Falei. Então, quer dizer que o algoritmo... Não é que bem ele, né? Mas, assim. Distribui. E as pessoas são fofoqueiras também. Gosta de uma fofoca. Gosta de uma intriga. Criei um casal. Em áudio. Tava no meio da quarentena. Eu tava em casa, sem fazer nada. Ela também. E aí, tá onde? Vamos meter. Ela, ai, tô cheio de vontade. Sacou? Sete minutos. Cinco minutos. Áudio de quinze minutos. E, tipo, muitos views, assim. Porque tava todo mundo em casa. Aí, depois, a gente foi encurtando. Porque o pessoal começou a sair. Foi fazendo de três, de quatro, de dois. Agora, eu faço de um. Só pra fazer a manutenção. Mas, tipo, assim. A gente criou um formato. Por isso que a sua ilustração é essa. Com o áudio. A gente criou um formato que, tipo, assim. Criou um nicho de pessoas que gostavam daquilo. E apoiaram aquele movimento. E eu criei duzentos e dez vídeos na quarentena. Caramba, rapaz. Eu fiz um por dia. Caraca, velho. Aí, eu falei assim. Eu só não posso fazer o que eu fazia no passado. Que é não me entregar. Esse dia foi o dia que você postou o primeiro e que viralizou. É isso? Foi quando você virou essa chave? Eu acho que foi... Eu acho que... Eu acho... Às vezes é porque esse dia foi o dia que bombou. Foi um dia importante. Esse dia foi um dia importante que me marcou. Eu falei assim. Caralho! Aí, quatro de abril. Aí, tipo assim. No dia seis, já tinha gente postando conteúdos parecidos. Assim. Tudo bem. E que eu acho ótimo. E hoje em dia tem gente que faz igual. E faz até melhor. E é maravilhoso. Mas eu fiz essa parada com muito afinco. Porque eu falava. Cara, o áudio, se eu filmar a tela e postar, vai ficar chato, lento. Então, quando vamos gravar normal, igual dois pessoas normais. E eu falava pra ela. Não articula muito. Fala igual o dia a dia. Porque é o dia a dia que a gente grava em áudio. Então, várias vezes... É pra até ficar ali. Tipo assim. O que ele falou? Aí volta. Então, aquilo vai gerando retenção. Sim. Beleza, maluco. Então, tinha o roteiro, mas tinha a naturalidade, né? Sim. Tinha o roteiro. Tinha a naturalidade. Aí, eu gravei... Gravava. A gente pegava o texto e tal. Jogava no computador. Eu dividia a guia da imagem e do som. E tirava o ar. Então, um vídeo que a gente gravou em 30 minutos ia pra 13. Tirava o respiro. De ar, de tipo... É, então... Ah, sabe? E aí, tá aí? Não, pô, não sei o quê. Dinâmico. Muito dinâmico. Quase a edição de vlog. Isso. Só que ir pro áudio. Peguei tudo que eu tinha aprendido com os meus vídeos e apliquei ali pra ganhar ritmo. Aí, cara, muito legal, né? E aí, tipo assim, ninguém entendia como é que aquilo era feito. Até a galera de edição sabe, mas, tipo, o público não sabe. Como é que tá tão prático? Nossa, eles são incríveis. Não, é uma edição. Tipo assim, papou. E aí, claro, eu comecei a me posicionar nos vídeos. Coisas que eu nunca fazia, tipo assim. Vamos passar Réveillon. Vamos passar Réveillon na praia. E eu, tipo assim, gente pra cacete. Aí, eu começava a falar, não. Não, que é o que meio que o podcast faz hoje em dia. Que é dar sua opinião. E eu dava minha opinião lá dentro. Não quero ir na praia. Muita gente. A gente tem, na sua casa tem uma varanda. Meu sonho é ter uma varanda. Se eu tivesse uma varanda, eu ia passar Réveillon sempre na varanda. E aí, aquilo lá, brincando. E aí, eu comecei a falar... Fez sua virada aí. Aí, eu comecei a ser eu mesmo nos vídeos. Depois, passei a ser eu mesmo no stand-up. E agora... Hoje, eu fui 100%. A gente fez, nesse formato, com o Lamagra, o vídeo do Peru. Isso. Não foi com o Lamagra. Foi com o Ricardo Cuba. Foi com o Ricardo... É verdade. Esse vídeo me baniu 90 dias do Facebook. Ah, que legal! Então, espero que hoje... Só por falar Peru? Não, não foi por falar Peru. A gente... Eu não vou falar, né? Mas a gente fez uma piada com uma palavra que é sexual bem forte. Ah, tá. Que em inglês pegou. Que eu acho que o algoritmo pegou no inglês. E a palavra do sexual é em inglês. Depois, você me fala qual foi? Falo. De colocar o braço lá, não sei o quê. Bah, bah, bah. E aí, uma piada que eu fazia do tipo assim... Ah, a mulher vem querer te... Vocês sabem que tá uma tendência fortíssima de gente bordear, né? De bordeio. Vem bordeando, não sei o quê. Tá, tá, tá. E aí, eu falo que... Caralho, eu realmente não curto essas porras, não. Tipo assim, quando vem no meu... Aí, falou... Destempera. Ela... Destempera. Porque ela já vem assim, sugando o cu, já. Não quero essas porras. Aí, a mulher vem falar assim... Não, tu nunca experimentou e tal. Aí, eu falei assim... Não, porque a primeira semana é só o pontinho, né? Da segunda semana, você fala... Pô, tira o anel. Aí, na terceira, você fala... Tira o relógio. Aí, eu brinquei com isso. Entendi. Tira o relógio. Aí, o meu amigo falou... Bota até o ombro. Aí, o Facebook, não sei o quê. Bah, pum. E-mail. Olha, isso aqui, contra as diretrizes. Vocês estão 90 dias... Banidos. Banidos. A conta é vigiada, né? Nossa. A conta é, pô... Vigiada. Bani, 90 dias sem postar. Ah, mas eu achei que... Também eu sinto, porque eu achei que era pela brincadeira do Peru, que é maravilhosa. A gente tinha 50... Não, mas... Qual que é essa da brincadeira do Peru? Não, mas foi paralelo a isso. Não que eu queira saber, mas assim, eu fiquei curiosa. É... Não, a brincadeira... A brincadeira do Peru foi o seguinte. Vou até pegar o caderninho aqui. O Rafa postou... Ele sozinho, brincando, ele mesmo, com ele mesmo. E aí... Não, tava aí um amigo meu, comendo sushi... Pará, explica. Uma cobertura em Aracajú. Tu postou brincando sozinho com o Peru? Que que é isso, velho? Então, lá era o Lamoglia, é isso? Você começou a me seguir tarde demais. Ou era... Não, então, era... Você tá confundindo o Lamoglia com outro amigo meu. É que eles são engraçados iguais. Aí você tá confundindo. Não, não, não. Mas eu tô falando lá na... Quem que tava confundindo? Era o Ricardo. Por isso que eu chamei ele. Ah, caralho. A gente tava fazendo peça em Aracajú. Acabou o show. Pedimos um japinha. Tinha uma piscininha. Trocando ideia. Eu falei, vamos fazer um vídeo de sacanagem pra internet? Vamos. Colocamos aqui assim. E falar assim, vamos ficar cantando as músicas, trocando a palavra amor por Peru. E a gente vai se divertir com essa porra. Porque a gente tá aqui vendo só a lua. Vamos se divertir. Botamos o celular assim, gravamos tipo 15 minutos rindo. É... Que se chama... Amor... É, daí a graça era trocar sempre a palavra amor por Peru. Era essa brincadeira bem quinta série maravilhosa. Isso aí. Você postou esses stories. Eu vi. Eu estava com o Rafa Britz no carro. Isso, maravilha. Aí eu vi, a gente começou a rir muito. E aí a gente começou a fazer umas e te marcar. Falei, meu Deus, postei nos stories. O Rafa Galen fez isso, não sei o que. Muito engraçado, lá, 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 lá. E fiz umas e te marquei. Passamos a noite zoando com isso. Mandando música um pro outro. Passou. Aí um dia o Rafa falou, vamos fazer no palco isso. Vamos fazer no palco. Porque deu muito certo. Vamos testar no palco isso. A gente já tinha elenco. A gente já era elenco de um show que ia ter. É. E aí a gente só aproveitou o Newt aguardável. É, numa troca de palco. Ao invés de a gente só trocar, a gente ficou junto um tempo no palco. Rapidinho. Foi cinco minutos isso. Foi cinco minutos. Eu fiz a minha sessão, tipo, quinze minutos. Ia chamar ela, que era a próxima atriz. Aí ela, no meio termo, ela falou, Rafa, fica aqui pra gente fazer. A gente ficou. É. E você em casa pode fazer também. Só você trocar a palavra amor por peru. E eu trouxe o caderninho usado no dia. Aqui, ó, do Hilário. Cara, essa é raiz. Raiz. É isso. Que maneiro. Eu vou levar, cara. Olha, se eu pesquisar aqui peru, na minha pesquisa tem uma nota toda. Entra na conversa com a Cris Pipe e pesquisa peru, que tá todas lá. Aqui, ó. Peru, se eu botar aqui. Peru. Aí tá aqui, assim. Vou colocar meu peru. Não, esse aqui é uma conversa íntima, só uma menina. Aqui, ó. Tem abertura de novela. Vai lá. Somente pro peru a gente põe a mão. Esse é maravilhoso. Já é engraçado aí. Se você quiser, eu vou te dar um peru desses de cinema. Não vai te faltar carinho. Sair no plano assunto. Caralho, carinho no peru. Já fica, sua cabeça já fica, já é engraçado. Já é. Você tem alguma na cabeça que tem amor? Peru, I love you. Peru, I love you. Peru, I love you. E rima mais do que amor. Peru, I love you. O amor, I love you. O peru rima mais do que I love you. Peru, I love you. Peru da minha vida. Daqui até a eternidade. Fica muito bom. Nossos destinos foram... Eu gosto da segunda parte, vai lá. Na maternidade, peru cruel de zípera. E batendo na cara, que peru cruel? Não, e o refrão? Adoro um peru inventado. Mas o Cazuza tem... O seu amor é... O seu peru é uma mentira... Que a minha vaidade... Que a minha vaidade quer. Procura um peru... Que seja bom pra mim. Aí você dá pra dar a mão, né? É. Eu vou procurar, caralho. Olha o desespero dessa mulher. É. Eu vou até o fim. É. E eu vou tratá-lo bem. E pra que ele não tenha medo. Eu quero saber qual é o segredo que o peru vai descobrir. Quando começar a descobrir o meu segredo. E essa aqui? Vem meu peru. Me tirar da solidão. Vem meu peru. Agora você em casa, imagina você com bebida, pizzas, cantando com seus amigos. E a noite toda. Ai, 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 ai. Esse peru é bom demais. Depois pegam só o recorte, meu assim. Esse peru é bom demais. Eu falo assim. Rafael, tá estranho mesmo. Meu riso é tão feliz contigo. Como é que é? Meu melhor amigo é o meu peru. É o seu peru. Meu melhor amigo é o meu peru. É o meu peru. Ai, isso é bom, hein, cara. Agora, quando você tá no ônibus e alguém encosta e você se sente um negócio diferente, qual é o nome da música? Esse não é Jota Quest? Esse é o Jota Quest. Se isso não é peru, o que mais pode ser? Cara, o Frejá é bom. Você fala, procura um peru que seja bom pra mim. Mas tem outro também do Frejá, você lembra? É. Eu vou lembrar. Eu devia saber. Tem o teu pagode que se chama peru. Tomou conta do meu ser. Sim. O peru que pegou. Então, é o peru. Que mexe com a minha cabeça. Ele de Regina. Não sei se o pessoal lembra, mas é. Vai, vai, vai. Não quero lhe falar, meu grande peru. Essa você fez no vídeo que eu lembro de vocês falando. Não quero lhe falar, meu grande peru. Não quero lhe falar. Ela é muito exagerada, meu grande peru. Consideramos justa toda forma de peru. Inclusive, inclusive. Depois a gente tinha que fazer pra buceta também, né? Meu peru, trago essa rosa. Para lhe dar, trago essa rosa. Meu peru. Qual? É porque ele fala. Meu peru. Trago essa rosa, para lhe dar. Meu peru. Tudo bem. Se é pra você me usar, o que é que tem? Só de estar com você, fico bem. Posso não ser o peru da sua vida. Mas eu sou o peru da sua cama. Eu sou o peru da cama. Muito boa. Tem Jota Quest também, né? Jota Quest? A música do inseguro. Tem o peru também. A música do inseguro. O peru é o calor. O que é? É, tem a música do inseguro. Do homem inseguro. Qual que é? Quero um peru maior. É. Peru maior que eu. Olha que ambicioso. Ele quer, é. É o peru maior que eu. Que ele. Que ele. Pra ele andar junto. Então você querer ir até o fim pra saber o que é peru. Mesmo morrendo de dor. É isso. Pra saber o que é o peru. O que é o peru. Tem também. Mas o peru não deixa. Vou sentir saudade de você. Caraca. Tinha do freijar que eu não... Eu tô na minha cabeça. Eu adoro freijar. Ah, tem uma que você gosta muito. Homem não chora nem por dor. Nem por peru. E essa aqui, ó. Coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu peru. Cabe na sua bunda inteira. Não precisava. É a hora que cai o vídeo. É a hora que cai o vídeo. Cabe na penteadeira. É um vibrador. Cabe em nós dois. Tem duas cabeças. Olha aí. É. Tem duas pontas. Você cabe em nós dois. É. Perigosíssimo. É o tal do DP, né? Viu? Agora, só pra gente encerrar o peru, tem a maior de todas. Tem. Tem mais alguma aí? É aquela do... Deve ter. Tem um monte, né? Mas deixa pra lá. A galera vai comentando. Pesquisem aí, Mocas Têm Amor, façam em casa, mas não faz na escola, não que vai dar merda, gente. Porra, o pessoal leva pra reunião de trabalho que vai dar problema. Vai ter uma que maravilhosa. É a questão pra fazer entre amigos. Que é aquela pra almoça de domingo. Qual? do Roberto Carlos, né? Eu tenho tanto... O quê? Pra lhe falar... Mas com palavras... Não sei dizer... Como é grande... O meu peru... Por você... Porque essa continua... E a continuação é melhor que o começo, que é... E não há nada... Pra comparar... Para poder... Lhe explicar... O que, Rafa? Como é grande... O meu peru... É a hora que a namorada fala assim... Não inventa! É! Por você... Me desespero... A procurar... Alguma forma... De lhe falar... Como é grande... E ele sofre... Como é grande... O meu peru... Nunca se esqueça... É isso! Nenhum segundo... Ele desige... Que eu tenho peru... Maior do mundo... Como é grande... O meu peru... Por você... É isso! Joga rosa e fala... Como é grande... O meu peru... Eu quero... Depois eu quero ver a galera... Que comentou de ideia de... Trocar o amor... Coloquem aí nos comentários... Tem pagodes incríveis... Que comentam... A qualidade do peru... Porque o pagode... Ele fala do amor... E da qualidade do amor... É incrível... Isso é... É bom a gente não falar todos... Porque o público se diverte... Não... Depois eles arranjam outro... E vão... Podem ir mandando... Manda pra gente... Manda inbox pro Rafa... Que tem mais um novo vídeo... O seu peru é uma mentira... Que a minha vaidade quer... Cara... Isso é muito engraçado... Isso é muito engraçado... E é bem verídico... Cara... É foda... Foda... É foda... Mas eu acho maravilhoso... Putaria uma coisa que... É bem que tá série... Mas é maravilhoso... Mas é maravilhoso... É... Porque a putaria é terra, né? A gente tá na terra... Não tem jeito... Terra é... Dinheiro... Terra é você saber... Lidar com a luxúria... Mas não deixar aquilo te consumir, né? Sim... Mas usufruir de todos os lados... Eu acho que é meio que isso aí... Você... Ah... Tô na terra... Sou bonzinho... Ou agora a mulher trans... Pode falar isso aí... A mulher trans é ouvindo música gospel... Vocês ouviram isso? Eu vi... Eu vi também... Caralho... Imagina... É... Tira essa pedra de mim... Porra... Não dá... Não dá... Pra mim não dá, pelo menos... Eu não tenho maturidade... É... Talvez seja pra ele se segurar... E não gozar rápido... Não... Porque se você transar ouvindo funk é... Bota na... Bota na... Porra... Da maior tesão... Mas... É... Não... Eu não tenho maturidade... Do jeito que ela explicou... Eu acho que é pra outro propósito... Eu não vi a explicação... Eu sou fofoqueiro... Mal fofoqueiro... Superficial... Eu sou assim... Ih, caralho... Aí eu vou e repasso de fofoca... Pra poder dar risada... Eu não tenho maturidade... Porque já começa a entrar... Entra na minha casa... Entra na minha vida... Eu já tô... Não dá... Mexe com a minha estrutura... Não dá... O que que é isso? Mexe com a minha... Se você assarar a minha ferida... Você fechou o buraco... Erguei as mãos? Não dá... Não dá... Erguei o pau... Não... Ai, não dá... Não, não, não... É, não dá nem pra... Nem pra fazer paródia... É que eu tô desrespeitando... Não, é isso... É verdade... É isso que eu tô falando... Eu não tenho maturidade... Acabei de me tocar... Não dá, cara... Não dá nem pra fazer paródia... Caralho... Segura... Parou... É... Eu tenho que dizer não pra essa porra... Vamos embora... Próximo... Mas é... Vocês são mulheres que... Que são tipo... Na cama... Pode falar de paródia... Vocês na cama... Vocês são... Você já é mãe... Já sou mãe... Vocês são mulheres que na cama... Vocês são mais líderes... Ou vocês são meio termo... Não gosto... Ah, mas tipo assim... É... É por isso que eu... Eu talvez... Por isso... É... Eu não goste tanto... Tipo... Já rolou papo com a Anny... Fala abertamente... A gente já conversou muito sobre isso... Talvez por isso... Eu não me encante tanto... Com a ideia do vibrador... Porque o sexo pra mim... Ele é muito mais... E aí eu não tô falando de dominação... De amarrar, venda no olho vela... Não, não era isso... É a dominação de... Isso... Atividade... Eu gosto de... Ficar relaxado... É... Sabe... A pessoa que é grande o suficiente pra me pegar... Me jogar e... Sacudir... Sacudir a Cris... É... Porque... A outra já tá até ó... Eu tô aqui assim ó... Eu vou ficar bem quietinha... Você é mais... Só quem viveu sabe... Eu vou expor... Eu não vou... Ah, maneiro... Ficou sem graça... Ah, então tá bom... Ah, tudo tá bom... Fica então com um... A próxima vida... É... Não, é porque assim... Eu fico curioso, né... De saber... Porque caraca... É... Cada experiência que a gente vai tendo, né... Eu tive um relacionamento longo... Depois fui cair na pista... A pista é aquela coisa que você volta e descobre vários... Cara, nessa época... Estágio diferente, né... Nessa época que a gente fez o vídeo do Peru... Eu lembro que você tava muito galinhando, Rafa... Muito... Era muito engraçado... Eu tava muito desesperado, né... Era muito engraçado, Rafa... É... A saída de show era muito... Nossa, eu lembro... Tinha que pegar alguém... Por quê? É porque... Porque o Rafa tinha, tipo assim... Era... Autoafirmação... Dez WhatsApp... E daí ele ficava escolhendo... É, autoafirmação... Será que é essa hoje? É, autoafirmação... Autoafirmação... Eu era inseguro... Precisava porque... Precisava receber o sim daquele dia... Precisava... É igual aquela pessoa que posta a foto e vai lá ver se curtiram... Entendeu? É a mesma coisa... Você vai pegar alguém e a pessoa fala assim... Nossa, que beijo bom... Nossa, que gostoso... Eita, caramba... E aí você fica assim... Sou bom... É aquele amor que você não recebe... Você vai buscar em todos, entendeu? Entendi... Por isso que é importante a gente estar se... Porque dá mais trabalho receber de uma só... Então, eu fiquei pensando nisso... Do tipo assim... O quanto os homens vão insistir em buscar em todos aquilo que ela... Ele já encontrou em uma... O que é isso, hein? Pequeno Príncipe... Isso tem no Pequeno Príncipe? Eu digo que todo mundo tem que ler o Pequeno Príncipe... Uma vez na infância e uma vez na vida adulta... Que é outra interpretação... Porque é outra interpretação... Ouvi o Pequeno Príncipe na infância e lê na vida adulta... Porque a criança consegue ler, tranquilo? Ah, não... Estou falando ali daquela... Oito, nove anos que você já está lendo... Sim... Tá, ok... Ou às vezes sua mãe lê... Ou na escola alguém lê... É, não... Pra mim não teve essa... Mas a vida adulta precisa, cara... Porque tem umas lições ali bem fodas... Maneiro... Mas é... Os homens do seu planeta cultivam cinco mil rosas... Mas o que eles procuram pode ser encontrado em apenas uma... É uma frase... Excelente... Que é a hora que... O Príncipe e a Raposa ficam amigos... E daí na hora de ir embora... Eles estão falando sobre isso... A Rosa fala pra ele... Você disse que eu era especial... Mas na verdade tem muitas rosas especiais... O Príncipe fala... Ela me enganou... Porque a Rosa disse pra mim que ela era especial... E aí ela fala... É, mas ela é especial... Porque foi ela que você dedicou o seu tempo... Não importa as outras rosas... Nenhuma outra rosa é a sua rosa... É, isso é muito louco... Porque vai entrar em acordo com aquele papo nosso de compromisso... Responsabilidade... Total... Sim... Aí entra a responsabilidade afetiva... Psicológica... Sabe o que me lembra muito isso? A mensagem... É... Subliminar... Que não é tão subliminar assim... Mas você vai entender o que eu tô falando... Daquele filme... Como se fosse a primeira vez... Que a menina não tem memória... E que ela acorda todo dia zerada... E ele tem que todo dia conquistar a mulher... Tá bom... Sabe? Então assim... Não é que... Tô tentando lembrar... Porque foi muito tempo que eu assisti... É do Adam Sandler com a... Ele é muito bom esse cara... Qual é o nome dela? É Drew Bermar... Ela é ótima também... Ela é maravilhosa... Os dois juntos ali... Nossa, foi maravilhoso... Então... E aí o que acontece na história... Ela tem perda de memória recente... É... Então... Assim que ela dorme... É... Todo dia quando ela acorda... Que é o fimzinho do Homem Aranha... Falei... É o fim do Homem Aranha desse... Ele tem que... Para! Não podia? Não, tô brincando... Ai, vai ser sessão dessa... Eu nem gosto de Homem Aranha, gente... Fui... Não, eu tô melhor assistindo nada... Fui pela pipoca... É, mas... Fui pela pipoca... O pessoal fica na internet... Só porque na internet... Precisa ser nerd... Eu não gostei do filme... Achei chato... Sério mesmo? E... Multiplica esse recorte aí no grupo... É meu diário... Porque olha só, gente... Minha opinião... Pô, achei incrível... Achei chato... Lento, infantil, bobo... Achei lento, chato... Ih... Vou deixar você discutir enquanto eu como... Ih... Tá chatão, mané... Ah, você... Pô... Ele achou fútil... Não é provisível... Tem umas coisas muito previsíveis... É, previsível mesmo... Ah, não é previsível? É... Ó, eu fui falar com o Tiago Ventura... Ele falou... Ele ficou puto... Igual a sua primeira reação... Ele ficou puto... Tipo assim... Ele fechou a cara pra mim... E falou assim... E o que mais? Você viu as outras? Você não viu os outros? Então você não conversa comigo... Eu não vi os outros... Você não viu? Não, claro que eu não vi os outros... Tava focado em pagar as minhas contas... Nem contou o Maguire... Nem... Tava focado em quê? Não, eu tava... Então... Tava focado em quê? Vamos botar... Em pagar as minhas contas... Ah, então você tá achando que entretenimento... Não, não, não... É coisa de quem não tem o que fazer... Não, não é bem isso... Assim... Pra mim... Eu não tive um momento de tipo assim... Eu vou sentar aqui pra ver em paz, entendeu? Entendi... Eu não tava com paz... Você tava na... Agora eu tive paz e fui lá ver... Aí eu fui com uma expectativa X... Eu devia ter criado essa expectativa... Porque eu tive uma expectativa de uma memória infantil minha... Que me acolheu muito... Entendi... Me preencheu pra caralho... E eu fiquei assistindo assim... Você lia os quadrinhos? Caô que é isso... Não, então... Eu gostava de Homem-Aranha... Era dos... De todos era o meu favorito... Ah, tá... Só que esse filme eu achei bom... Meio de pra fã, né? Eu achei meio pra fãzinha... Sim, sim, sim... É, pra fã... Pra confortar nossos corações... É, e aí eu achei legal... Ok... Achei chato... Achei chato... Deixou meio... É, porque eu fui... Uma nota 4 aí... Pipoca... Fui pela pipoca... Já é uma nota bem ruim, né? É... Uma nota... Não, porra... De produção... De tudo é incrível, né, cara? Sim... Mas o roteiro é chatinho... O roteiro é chato... O que que tu ia dizer? Você gosta... Gosta, Cris, de Homem-Aranha? Não... Não sei nem do que se trata... Não assistiu e não pretendo ver... É um homem... Não... Eu vi aquele mais popularzinho... Eu gostei de umas piadas... Aquele popularzão eu vi... É que a pessoa vê tudo... Aí ela fala assim... Ah, não... Porra... Eu gostei... Mas assim... Mas não... Porque assim... Tem uns momentos incríveis... Tipo assim... Um Homem-Aranha conversando com outras... Coça... Uma coisa de coçar... Não é de coçar? Que eles conversam entre si... Não tem alguma coisa assim? Mas olha... É engraçado pra cacete... Sim, sim, sim... É que... É difícil... Tem coisa engraçada... Eu dar a minha opinião... De bom ou ruim... De uma coisa que não é meu estilo... Então por isso que eu não... É assim, ó... É que você já tava assinada em podcast, né? Tipo assim... Eu não... Não, não... Mas não é por isso... Não, eu tô falando na vida... É? Eu tô falando assim, ó... Como é que eu vou dar a minha opinião... Sobre... Salada... A melhor salada de casa e estabelecimento... Eu não peço salada... Eu peço massa... Filme de terror? Você gosta? Não, então... Entendeu? Ah, tá... Então, entre aspas... Se eu não assisto vários filmes de terror... Eu posso assistir esse e achar horrível... E não posso falar assim... Não, não... Você pode, lógico... Eu tava falando com você... Tô aprendendo também... Eu tô falando que assim, ó... Eu dizer se eu gostei ou não... Eu já não gosto do gênero... Entendeu o que eu quis dizer? Sim, claro... É diferente eu dar... Eu gosto de um gênero... Eu assisto pra caralho... Eu tenho o parâmetro de dizer... Esse é melhor que aquele outro... Esse foi bom, esse foi ruim... Perfeito... Eu não sei... Eu não vou saber dizer... Porque eu não gosto, ponto... Então, vou falar pra alguém que não... Ela não é referência em... Vou falar pra alguém que não tem referência... E fui lá cair pela pipoca... Não achei legal... Achei chato... Divertido em alguns momentos... Mas tinha coisa assim que não me... Não te cativou... Tipo, você fala assim... Aí é igual assistir o vídeo do Porto... Olha o que você falou... Foi meio que... Não que eu faça isso... Mas naquele ali... Tava muito assim... Ok, agora ele vai prender outro ali... Ok, agora... Ficou meio assim pra mim... Entendi... Será que isso é pra adulto? Eu fiquei pensando... Porque tem uns que claramente é legal pra caralho, né? Filha da puta... Será que é pra adulto? Corte do medo... É, são memórias infantis... Que a gente tem... Continua insistindo em... Mas só pra concluir... O assunto sem fechar ponto... Que eu tava falando do negócio do filme... É que me parece muito isso... Essa... Essa mensagem de... Ser conquistado todos os dias, sabe? Não só do homem pra mulher... Mas da mulher pro homem também... É o lance de... Conquistar todo dia a pessoa que tá com você... Sabe? Então ali no filme eles dão isso de uma maneira... Obviamente... O extremo... Que é porque ela perde a memória... Mas o cuidado que ele tem... Ele tem que lutar tudo de novo... Mas o cuidado que ele tem... Mesmo assim... Depois que eles já estão juntos... Ele toma o cuidado de fazer um vídeo... Você lembra disso no final? Uhum... Que é pra quando ela acordar... Ela não assustar... Porque ela já tem um filho... Pra não achar que é um cara... Estranho... Estranho... Na casa dela... Então todo dia ela acorda... E aí tem um vídeo... Que ela assiste... E aí o pai sempre tá junto... Porque o pai... Ela tem a memória... Tem a referência... Então tem esse cuidado... É loucura... É a conquista diária... Eu acredito muito nisso... E a conquista diária não precisa nem ter atitude nenhuma... É porque essa aí no caso é um over... Não precisa ter ficar dando flow o caralho... Pra ter uma conquista diária... É só você agir respeitando o limite da pessoa... E ter entendimento... Se preocupar minimamente... Se preocupar... Ter lucidez das questões... Às vezes assim... Eu falo às vezes... Brinco com signo... Mas é só uma coisa assim... Meio superficial... Porque eu não tenho estudo do signo... Mas tipo... Se a pessoa é... Fleumática... Tipo... Ela é muito organizada... E você é pra ontem... Então você tem que falar com essa pessoa... Lá atrás... Porque se você chegar pra essa pessoa... E pedir pra ontem... Uma coisa que ela precisa organizar... Ela não vai conseguir te entregar... Sim... Aí você vai ficar bravo com ela... Então é legal você descobrir a personalidade do seu parceiro... O temperamento dele... As características... As tendências... Pra você... Pô... Eu consigo... Falar com você de forma que você me entenda... Então eu falo assim... Eu preciso que você faça algo prático pra ontem... E você tem... Sei lá... Você é muito calmo... Muito assim... A vida vai me levar... Não vai entregar... Aí vai ter briga... Então assim... Vou dar um exemplo da minha mãe... Ela é bem organizada... Com coisa de horário... Chama fleumático... Diz que tem quatro temperamentos na Terra... Colérico... Fleumático... Sanguíneo... E melancólico... Fala cada um... Puts... Mas eu estudei isso há tanto tempo... O fleumático... Ele é mais organizado... Ele tem... Precisa ter data... Ele tem uma coisa mais do toque... Da estética... Eu acredito também... De organização... O colérico é mais líder... Mais bravo... Mais reativo... Mais impulsivo... Vamos resolver... Não quer dizer que ele seja ruim... Não existe um mal e ruim nisso... Ele só é mais líder... O outro fleumático... O sanguíneo... Ele vai pelo amor... Vamos para o colérico... Vamos lá... Vamos trabalhar... E vai ter dinheiro... Vamos lá... Vamos pelo dinheiro... Vamos... O sanguíneo... Vamos pelo dinheiro... Calma... Eu vou ser feliz... Eu amo fazer isso... Ele ama estar ali... Geralmente artistas são mais sanguíneos... Porque eles não... Visam tanto dinheiro... Embora o dinheiro faça parte da Terra... É... E o outro era o melancólico... Que a gente já vê pela palavra... Da melancolia... Ele já é mais romântico... Mais afetuoso... Ou um pouco vítima talvez... Enfim... E aí diz nesse estudo... Tem no Google isso... Em vários lugares... Mesmo padrão... Que interessante... Você... Geralmente... Um... E subi outro... Então vou falar o meu... Eu já mudei tanto... Tenho até que revisar na minha cabeça... Como é que eu sou hoje... Eu era antigamente sanguíneo... E... Sanguíneo... E melancólico... Muitas vezes... Melancólico... E sanguíneo subi... Então a minha melancolia... Não me deixava ser líder... Bá, bá, bá... Hoje eu sou mais colérico... Ou seja... Mais ativo... Buscando mais por ser líder... É... Aprendizado... Sobre lideranças... Horizontais... Entendimento de verticalidade... E também... É... Sanguíneo... E o melancólico... Ficou lá naquela fração... Que o Whindersson... Me atingiu... Me acessou lá atrás... Lembra? Eu já há um tempão... Não venho... Eu estou pensando rapidamente... Buscando essa dor... Eu acho que eu seria... Colérica primeiro... E... Sanguínea... Isso eu falei... Uma característica de cada... Pensando rapidamente... Sem ler... Sem aprofundar muito nisso... É... Você acha que... Eu acho que eu seria... Mais fleumática... Porque eu preciso me organizar... E... Sanguínea... É... Você é bem mais organizada que eu... Bem mais... E sanguínea... Não que eu seja assim... Extremamente organizada... Mas eu preciso... E busco sempre isso... Te faz bem... Me faz bem... É... Não é uma coisa que me faça bem... Desculpa... Que me faz não é bem não... Me faz bem... Mas eu não fico... Precisando organizar para... Se tiver... Você fala... Vamos viajar hoje... Eu vou com a roupa do corpo... Talvez você precise... Montar sua necessaire... Eu também vou... Eu preciso ir pra minha casa... Eu também vou... Você vai... Vamos agora... Bora... É isso... Não... Eu falo só... Vou pegar um negócio em casa... Não... Eu vou agora... Deixar pronto o que eu preciso fazer ali... Eu só preciso ver se meu cartão está na bolsa... É... Minha identidade... E eu estou com a roupa do corpo... A não ser que eu seja 5 da manhã de um rolê... Aí talvez eu vá com a roupa do corpo... Mas aí você já está adormecido o córtex... É... É... Hoje eu já me programei para fazer tal coisa... Exato... Tem como ser amanhã marcado? Porque para mim... É melhor organizar que vai ser amanhã marcado... Se for hoje... Eu vou ficar perdida... Vou me doar muito se for hoje... Entendeu? Te... Te entenda... É isso... Me esgota... Porque daí eu fico... Caramba, isso não estava programado... Só se for urgente... Se eu tenho uma relação com a Yasmin... Eu venho para a Yasmin e falo... Yasmin, a gente está indo hoje para a Maldivas... Mesmo que seja uma oportunidade irada... Para a gente se divertir... Ela talvez fique... Ah... Entra em pânico... Sim... Chega lá e fala... Eu esqueci... Eu devia ter... Programar... Plá, plá, plá... Sacou? Eu fui viajar para a Itália... Aí tinha que ter um cronograma... E aí, cara... Eu segui o cronograma... Aí, tipo... Quem estava comigo seguiu... Teve uma hora que eu tive que parar e fazer as minhas coisas... Tipo... Ou ir comprar alguma coisa que eu queria... Ou ir comer no momento em que eu estava com fome... Porque a programação de comida das pessoas todas... Não me atende... Entendeu? Então, assim... Eu sou mais... Sou mais cigano... Aham... Do fluxo... Não... Viajando, assim, eu sou mais tranquila... É... Na programação da viagem... Porque eu já estou lá... Vamos fazer o que... Vou deixar a vida me levar... Isso... Mas na... É gostoso pra caramba, né? É muito bom... Você se surpreende... Mas no profissional... Cara, se não tiver marcado... Seu direcionamento é bom, né? Eu ia te perguntar uma outra coisa... Você falou que mudou... Eu não sei mais o que eu sou agora e tal... Não, agora eu acredito que eu seja... Eu era mais melancólico... Você disse que mudou... É possível a pessoa, por exemplo, melancólico... É... Mudar, assim... Como é que é esse... Ah, é que eu busquei, né? Mas é possível... É, eu sentia pisado pelas pessoas... Humilhado... Eu me sentia... Atraía pessoas que faziam isso... Me deixavam de lado... É... Produções em que eu tinha texto e cena... E, de repente, cortavam as minhas coisas... Mil coisas aconteciam... Eu era prometido de não sei o quê... E aquilo me afetava... Se aquilo estava me afetando... Eu precisava ganhar autonomia... E... Fortalecer a minha certeza... Do meu propósito... Para aquilo não me deixar mal... Então, isso é a liderança pessoal... Se alguém hoje vem brigar comigo... Eu vou me posicionar em relação àquilo... Para poder me entender... Antes, eu só iria engolir o sapo... E levar para casa... Ficar murmurando e criando uma doença... Hoje, eu converso... E tento entender da melhor forma... Eu entrei essa semana no Uber... O cara falou assim... Tu pode pedir para abrir a janela? Aí, oi? Eu falo ali assim... Meu amigo, me desculpa... Falei, oi, meu amigo? Esse oi... Já é reativo demais... Já estou caçando o caô... Porque eu entendi... Que ele não queria que eu abrisse a janela... Falei, amigo... Estamos numa... Pandemia... Tu está com a janela fechada... Com o ar-condicionado... Mesmo que você esteja de máscara... Tinha gente aqui... Cara, fechado... Eu vou deixar aqui aberto para poder... Eu abri e você desliga o ar, ué... Você desliga o ar... Sim... Ele... Então você quer que eu tire o meu conforto... Ele falou... Eu filmei tudo... Porque na mesma hora eu já ligo o celular e boto para gravar... Porque, assim... Eu preciso... A pessoa vem brigar comigo... Tipo... Na mesma hora eu fiz assim e deixei gravando... Comecei a conversar com ele... Posturado... Equilibrado... E entendimento... Amigo... Ele falou assim... Eu ia te pedir para que, meu amigo? Abre a janela... Você ia vir até aqui e abrir a janela para mim? Não... Eu que ia ter que abrir... Então você quer só que eu tenha a sua permissão para abrir a janela... Quem foi que abriu a porta para mim? Eu que abri a porta? Por que você não falou que abrir a porta? Aí eu comecei a argumentar com ele... Não tem como, né? Tipo assim... É só ter lucidez... Eu tive que pedir para abrir a porta? Não... Está subentendido que eu posso abrir a porta... Está do meu lado uma janela... Eu não posso abrir a janela? Então, assim... Era uma questãozinha que ele queria ter um... Uma discussão que não teve jeito para ele... Porque não vai ter como... Eu preciso... Aí eu me posicionei... E tive argumento... Sem ter ódio... Equilibrado... Lúcido... Só entendendo... Ouvindo ele... E falando... Meu amigo... Por favor, né? Você está fazendo o seu trabalho... Eu estou indo aqui... Eu só preciso ter uma... Estamos na pandemia... Estamos na pandemia... Isso é o assunto principal... Está fechado... Nem está podendo ter ar-condicionado com vidro fechado... Mas aí você tira o meu conforto... Meu amigo... Você quer mesmo discutir... Por causa de um ar-condicionado... Você quer que eu saia... Vamos fazer o trabalho... Você está indo ali... Rapidinho me levar... A briga dele era pelo conforto... Mesmo assim, cara... São 10 minutos... Que você vai me levar até ali... O quão ruim... Vai estar... O degelar... É inacreditável... Vai estar degelando... A briga dele... Não era pelo conforto... Ele se sentiu invalidado... De você não perguntar para ele... Se você podia abrir o vidro... Sendo que ele decidiu... O ar-condicionado... Volta a fita toda... É... Se eu pedir... Você vai dizer sim? É... Porque aí... Acabou todo esse problema... Sabe? Sim, sim, sim... É tipo assim... Porque o seu problema era eu pedir... Ok... Posso abrir? Sim... Assim... Eu... Cada um tem a sua reação, né? Eu falaria... Ah, pois não... Não... Posso abrir a janela? Ou você me faz uma proposta... Meu amigo... Você não prefere ir com ar? Cara, eu acho que minha garganta vai me fazer mal... Cara, eu acho que o Covid... Isso aqui... Cara, eu acho que... Bá, bá, bá... Ele queria que tivesse essa conversa... Ele queria conversar? Será? Não, porque assim... Supri... Emoção... É... Em você pedindo... A resposta dele poderia ser outra que não sim? Não... É... Entendi... Porque a única resposta possível dele... Ele queria que tivesse a pergunta... Será que ele queria que eu falasse assim... Moço, você pode acelerar? Hum... Pra gente poder sair do lugar? Hum... Porque... Pera aí, você acelerou sem que eu pedisse? O que que aconteceu? Posso pôr o cinto aqui? Vou botar o cinto, hein? Posso? É igual visita, tô indo pegar uma água... Posso ir no banheiro? Não... Eu não me sinto mais incomodando... Na casa das pessoas, eu ficava com fome... E hoje em dia, eu peço... Uhum... Eu posso comer alguma coisa? Tem alguma coisa pra comer? Eu me senti incomodando e invadindo... Imagina você filho de uma mulher... Com 17... Que veio com 17... Aos 17 anos dela... Se atrasa... Freia... Limita... Por nove meses, eu fico ali... E ela vibrando emoções em... Mas eu tô grávida, né? Mas não reconhecem, né? Mas e o mundo? Mas e isso? E aquilo? Escassez... Foi expulsa de casa... Porque ou abortava ou... Caramba! Caramba! Então, assim... Existem memórias intrauterinas... Memórias absorvidas pela criança... Que são honradas até... E só vão vir lá pra frente... Fica no subconsciente... De repente, você age de tal forma... Que não sei quem fala... Nossa, você é igual ao seu pai... Não... Uma memória... Uma emoção... Uma fração daquilo... Então, aquilo vai absorvendo... E você absorve até os sete... Pelo que eu entendi... E depois... Forma o caráter... Só que até sete... Você é consciente... Mas você não sabe o que é consciente... Então, aquilo só vai entrando... Isso já na programação neurolinguística... Dizem que... Você é consciente... Mas não sabe o que é... Então, falam... Papai Noel existe... Você apenas respeita aquilo... Porque aquilo entra direto... Depois você cria o discernimento... A consciência... E aí você fala... Não... Coelhinho não dá ovo de chocolate... Não, isso... E tudo bem... É uma parte da infância... Brincadeira, crianças... Dá sim... É... Essa é a responsabilidade... Eu não me engano... Mas essa é a responsabilidade... Essa é a responsabilidade que eu falei... Não façam isso no colégio... É a mesma coisa... Nunca foi o coelhinho... Então, não dá... A galinha botou o ovo de ouro... E o coelho de chocolate... Olha que loucura... É o conto infantil... Mas tudo bem... Porque gera um mercado gigante... Traz alegria também... Entre coisas ruins e boas... Mas tudo bem... A questão é tipo... Consciente e inconsciente... Lá na frente... Você viu na infância... Não sei quem... Bater na sua família... E você passa a fazer isso... Ou atrair pessoas... Que façam isso com você... Ou para honrar... Ou para reproduzir o padrão... Ou você tem adulto... Ou você é adulto o suficiente... Para entender que você está reproduzindo... Ou... Ou honrando uma história... Quantos filmes de guerra... Que a gente não vê assim do... De cavaleiros... Reis... Eu vou honrar o meu pai... Não sei o que... Eu vou matar pelo meu pai... Pela minha família... É honra... E o que a gente faz hoje em dia? Só que a gente não vai... E vai com espada... A gente vai nas emoções... Então eu vou atrair alguém que me traia... Ou alguém que me abandona... Para eu honrar a minha mãe que foi abandonada... Ou para eu honrar não sei quem... Para eu olhar para ela e falar assim... Viu mãe... Obrigado... Eu sou muito grato à vida... E ela não foi dura só com você... Por isso é tão difícil sair da pobreza... Porque todos em volta estão... Na miséria... Então você vai ter que quebrar essa dor... Sair desse padrão... Mas como? Se você vai estar desonrando a sua família... Você não vai deixar mais de ser pobre? Olha como ele mudou... Agora está com dinheiro e não olha mais para a gente... Não... Você vai ter que fazer a diferença... Como é que faz a diferença? Faça a sua parte... Ganhe seu dinheiro... E compartilhe com a sua comunidade... Com sua família e tudo mais... Então assim... É muito delicado... Só que tem que ter um discernimento muito claro... Para tipo assim... Eu vou ter o sucesso... Não vou deixar que ele me engula... Eu vou ter o sucesso... Eu vou ter o dinheiro... E vou começar a retribuir... Com gratidão... O plantio que fizeram em mim... Seja em educação... Seja em o que for... Delicado... Incrível... Mas assim... É difícil sair da pobreza... Adorei cara... Nossa... Foi muito legal... Eu não sabia mesmo... Para onde a conversa ia... Quando você perguntou lá embaixo... Qual o caminho que vocês seguem a gente? Nenhum... Nenhum... É o que... Se vocês falassem assim... Humor... Eu não ia falar nada disso... Ah... Para... Eu ia tentar fazer piada igual vocês... Caraca... Com vocês... Foi ótimo... Obrigado... Me sinto feliz... Obrigada por ter vindo... Que bom... Só para a gente usar a camiseta que eu vim... Tem a musiquinha do Rei Leão... Que é qual? Esta noite... O peru chegou... É Natal... Chegou pra ficar... Mas... Na quarta... Desculpa... Eu ia tentar fazer uma piada... E tudo está em harmonia, pai... Eu ia falar... O peru está no ar... Começa... Chega... Deixa... Eu estou tentando insistir... Numa piada que não faz sentido... Quando chega o frango... Tu come o frango... No dia seguinte ele vira... Desfiado... Ele vai virando pasta... Já viu? Pega um peru na sua casa... Réveillon... Tu está comendo peru ainda... Tipo... Porque daí... Pegou o restinho... E fez uma canja... E fez um... Até o fim... Ravioli... Isso... Vira... Salpicão... Vira salpicão... Empadão de frango... Franguinho desfiado... Cara... Eu adoro essa... Condidinho... Eu adoro essa piada... Aí quando você falou... Nessa noite o peru chegou... Eu falei que é Natal... E minha cabeça já foi longe... Desculpa... Está ótimo... Está ótimo, cara... Cris, eu quero fazer um elogio... Muito bom ver você... Muito feliz... Ao lado de alguém que te completa... Que te soma... Muito bom conhecer você... Bom conhecer você também... É... Assisto muitos recortes... Felizmente chegam até a mim muitos recortes... É muito legal ver vocês com tanta responsabilidade... E fazer um comentário ao público... Quem quer que esteja aí até agora... Não deixem de compartilhar artistas... Me sinto artista como vocês... Sim... A plataforma... Qualquer que seja... Acredito eu... Mesmo uma que esteja começando hoje em dia... Também quer dinheiro... Não temos isso para investir... Porque a gente se encontra em pagar para ser visto... E pagar para ser visto dói um pouco... E a gente faz isso... Impulsionando vídeos... Divulgando aqui... Mas aí entra como se você fosse uma empresa... E aceitar isso... É muito doído... A gente tem aceitado... Mas tem gente que não tem condição mesmo... E está tocando um violão no quarto... E está buscando... E está tentando... Às vezes você... Porra... Não... Não curtiu aquela... Mas busca uma... Se já que está seguindo essa pessoa... Acompanha... Compartilha com alguém... A gente tem a tendência a compartilhar dor... Quantos amigos me mandaram na vida... Música do... Eu estou falando do Chico Buarque... Porque eu acho esse cara... Como um puta de um compositor... Três pessoas... Se foi... Lucas Salles... Pedro Pan... Ah, Pedro Pan maravilhoso... Amoroso... Amoroso... A gente voltou de campus... Cantando... Tipo... Chico em todas as CDs... Ele... Eu amo... Amo... Porque eu amo composição... Eu gosto de composição... Chico... Pedro Pan... Sei lá... É... Sei lá... Quem... Alguém... Sabe... Tipo... Por que não... As pessoas parecem que pegam uma coisa boa... Querem guardar para ela... É isso que vocês estão fazendo... Com a galera que está começando... Guardando para você... Não, caralho... Bota no mundo... Cara... Tem uma ferramenta que é compartilhar... Você pode escolher 50 pessoas... E você não manda para ninguém... O que? Será que todo artista tem condição? Será que eles acham isso? Tipo assim... Todo artista tem condição... Ele não está pedindo... Então ele não precisa... Porque parece isso às vezes... E não sei se é só pela arte... Às vezes o cara é formado... Ele não está pedindo emprego... Ele não precisa... Mas e as... E se ele é melancólico? E se ele não tem... Ele quer um reconhecimento... E se ele não tem a... A oratória que você tem... A disponibilidade de se abrir... Ajuda também, cara... E se ele não tem a... Falta de vergonha na cara de falar... Gente... Postei um vídeo... Sabe... Esquece... Olha que loucura... Irreverência... Alegria... Carisma... Que essas pessoas têm... Às vezes as pessoas que são... Impecáveis profissionais... Não sabem fazer TikTok... E não conseguem... E não querem... E não estão afim... Porque ficaram oito anos... Numa faculdade... E caralho... Precisa dançar... Para poder ter cliente... Então quem puder ajudar... Qualquer pessoa... Que você acompanhe... Ah... Mas ele já tem... Um milhão de seguidores... Mas a plataforma... Manda para 10 mil pessoas... Se eu posso ser visto por 100 mil... Por que eu não posso... Exigir... Se eu posso ser visto por 200 mil... Por 3 mil... O Whindersson... Tem sei lá... 52... Quem a... Larissa Manoela... Eu vi hoje... 20... Não sei quantos... Milhões de seguidores... Aí tinha lá... 350 comentários... A plataforma nem manda... A galera que segue ela... Gosta dela... Era numa publicação específica... A outra tinha... Nem recebeu o conteúdo... Tipo... A outra tinha 3 mil comentários... Porque essa... Porque essa aqui... A plataforma... Por algum motivo... Jogou... Por algum motivo entregou... Mas já que a plataforma não entrega... Tipo assim... Compartilhe... Faz alguma força... Ajuda a entregar aí... Aí tipo assim... Tinha lá 350 comentários... Eu falei... Caralho... No meu tem mil comentários... É porque eu tô pedindo... Minha galera tá me engajando... Tá me dando uma força... Não é todas né... Tem uns que tem 100... Tem uns que tem 30... Tem uns que tem 10... Mas tem uns que tem... 2, 3 mil... Eu falo... Pô... Então eu tô bem... Porque ela tem 20 e poucos milhões... Então a galera tá me ajudando... Bacana... Bacana... Fiquei feliz... Entrei sem querer no perfil dela... Achei ela fantástica... Aí... Pão... 350... E ela tem tantos milhões... Não sei quem... Várias cantoras internacionais... Milhões... Aí tem lá 900 mil views... Mas ela tem tipo... Sei lá... 50 milhões... De pessoas... Nem... Sei lá... Somente 1 milhão recebeu... Ou então não... Sei lá... A plataforma não vai entregar... É isso... A gente tem que entender isso... Sim... Então cabia... Quem puder fortalecer... Comenta... Apoia... Salvando... Apoia... Compartilhando com amigos... Quem que... Eu acho que vai gostar disso daqui... Somente 1... Bota... 10 pessoas... Imagina... Cara... Eu ia estar com a minha vida feita... Se essas... Pessoas que me acompanham... Recebessem só... Não recebem... Não tá... Minha vida não tá feita... Eu preciso trabalhar... 3 vezes mais... Eu trabalho... Eu posto 2 conteúdos por dia... Pago o editor... Hoje em dia... Graças a Deus... Tô podendo ajudar... Mais pessoas... Trabalhando... Contratando pessoas... Pra pagar... Filmar... Não sei o que... Pra essas pessoas receberem... Fracionado... Porque eu vou postando pelo dia... Então deixa seu perfil... Pro pessoal vir lá... Então quem puder me apoiar... Arroba... O Rafael... Com PH... Gunning... É isso... Gunning GH... Do Líbano também... Vai ver... Somos primos... Somos... A gente descobre que a minha família... Tá devendo dinheiro pra ela... Você pensou? Vieram juntos... Foi por isso que você foi chamada aqui hoje... Inclusive... Ah... Então foi nepotismo... Pai... Ele já tá indo... Legal... É... Soletra o... Gunning... G-H-A-N-E-M... A gente soletrou por você... Obrigada... Tá bom... E você que ficou até aqui... Também se inscreve aí no canal do Vênus... Compartilha a gente... Sim... Muito obrigada por continuar aqui... Chama todos os seus amigos... Pra se inscreverem... Isso aí... Apoia... Apoia aqui o Vênus... E a gente se vê na segunda-feira... Também temos nossas redes sociais... Não é, meu parço? Sim... Cris Paiva com dois S... E as e assine... E arroba o Vênus Podcast em tudo... Beijo... Tchau, tchau... Brasília e Goiânia, eu tô chegando aí... Eu também... Tchau, tchau... Tchau...